Senhoras e senhores, bom dia. O Ministério Público Federal dá início agora à audiência pública para promover o debate sobre os impactos socioambientais da usina hidrelétrica de Tucuruí e de suas eclusas. Também serão debatidas as compensações devidas às comunidades atingidas. Presidente, presidirá os trabalhos, os excelentíssimos senhores procuradores da República em Tucuruí, doutora Nicole Campos e doutor Eliabe Soares da Silva. Vamos aplaudir e conduzi-los à mesa, por favor. Os excelentíssimos procuradores da República têm a honra de convidar para esta mesa o excelentíssimo senhor promotor de justiça de Tucuruí, doutor José Hilton Lima Moreira Júnior. Vamos aplaudir. Da Associação das Populações Organizadas Vítimas das Obras do Rio Tocantins e Adjacências a Povo, senhor Ademar Ribeiro de Souza. Das Centrais Elétricas do Brasil, Eletronorte, senhora Sílvia Ramos. Registramos a presença com ela do doutor Bernardo Fusco, que está acompanhando-a. Gostaríamos de registrar ainda a presença conosco pela Secretaria de Obras de Tucuruí, e a senhora Fabiane Bonassi, da Prefeitura de Mocajuba, da Diretoria de Meio Ambiente, senhor Timóteo Benassuli. Registrando ainda a presença conosco do procurador de novo repartimento, doutor Aveilton Souza, do senhor Petrônio Gomes, da Secretaria de Adjunto de Segurança Pública de Tucuruí, do doutor Wilson Wyshansky, do Gabinete da Prefeitura de Tucuruí, da CPT Dom Hilário, e da Secretaria de Assistência Social Dária Pereira. A finalidade desta audiência pública será a verificação das prioridades das comunidades atingidas e a coleta de informações para os diversos procedimentos judiciais e extrajudiciais relativos aos impactos socioambientais da hidrelétrica e de suas reclusas, as compensações devidas às comunidades atingidas. Caso haja necessidade, as manifestações coletadas aqui, neste evento, podem subsidiar ainda a instauração de novos procedimentos se surgirem questões ainda não tratadas nos procedimentos existentes. Portanto, nesse momento, com a palavra a procuradora da República, presidente desta audiência, Nicole Campos Costas, que vai conduzir, então, os trabalhos a partir de agora, juntamente com... O doutor, você chama o DENIT, o Departamento Nacional de Distrito de Transposta para sair. Só para conduzir o microfone, por favor. Só me permitem aqui informar que o DENIT também já confirmou presença com a gente, por favor. chamando, por favor, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, que também se faz presente. Olá, bom dia. Meu nome é Nicole, eu sou procuradora da República, é aqui no município de Tucuruí. Eu e o Eliabe, que também é meu colega na PRM Tucuruí, a gente teve a iniciativa de montar essa audiência pública a partir de pedidos, principalmente da POVO, e a intenção, aqui, o objetivo, é que a gente consiga um diálogo. Então, é importante que as pessoas que vão se manifestar tentem também fazer parte disso para que a gente consiga fazer uma audiência pública produtiva. Então, atentar o tempo de manifestação. Há muitas pessoas que querem se manifestar, então, é importante que não se monopolize o microfone, respeitar o tempo de cada um, tentar realmente se direcionar a assuntos que tenham relação com a audiência pública, então, com a usina hidrelétrica, com as eclusas, com as medidas, as compensações socioambientais correspondentes. É importante, então, a gente não sair do foco. Ao final da explicação, ao final da oportunidade de manifestação do público, a palavra será passada à mesa, principalmente aqui o Eletronorte, o DENIT, para que haja a possibilidade de prestar contas do que já foi feito, fazer esclarecimentos, enfim. Então, acho que essa é uma importante oportunidade de diálogo. O Ministério Público Federal saiu de Tucuruí, não está mais presente no município de Tucuruí, mas a gente trabalha por essa região. É importante que as demandas cheguem até a gente. Nós temos canais de comunicações pela internet. Também o Ministério Público do Estado aqui está presente em Tucuruí. Qualquer demanda que chegar, que seja de atribuição federal, eles passam para a gente. Então, acredito que é isso. Uma boa audiência a todos. Vou passar a palavra aqui ao meu colega, doutor Eliabe. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de vocês, a convocação dessa audiência pública, um momento importante para discutir esse tema que é tão relevante. O objeto, como já foi dito aqui, são os reflexos da construção da usina hidrelétrica e das reclusas de Tucuruí sobre a vida de vocês. Como vocês sabem, esse é um tema muito complexo, é um tema que atinge muitas pessoas, a vida das pessoas. E, ao longo desses anos, foram já empreendidas algumas medidas com a finalidade de levar as populações atingidas a algum tipo de compensação. Mas esses momentos, como essa audiência pública, são muito relevantes porque é um momento em que os órgãos envolvidos na execução dessas medidas podem refletir e discutir diretamente com os atingidos qual é a eficácia dessas medidas. O que funcionou, o que não está funcionando, se houve alguma demanda que, por acaso, foi esquecida, que não foi devidamente tratada. Enfim, então, a discussão que vai ser feita aqui, eu acho que é importante que vocês, que estejam presentes, tenham essa finalidade, ou se proponham a esse propósito. Esclarecer e permitir que todos nós, que estamos aqui, que, de alguma forma, estamos envolvidos na execução dessas medidas, possamos também clarear essa situação, verificar o que está funcionando, o que pode ser feito ainda. O Ministério Público está muito atento ao que vai ser discutido aqui, no sentido de que o que pode gerar novas demandas, o que não foi feito ainda. Então, eu quero, para encerrar a minha fala, registrar que a SEMAS foi convidada, mas nos comunicou ontem que não poderia enviar um representante, mas isso não impedirá que a SEMAS seja trazida para discussão. O Ministério Público tomará as medidas no sentido de que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente possa, no futuro, dar as respostas a que cabe ao órgão. Então, boa audiência a todos e bom dia. Só para registrar, doutora, a presença do doutor Charles Pacheco Teixeira, que já se encontra, por favor, tome o lugar à mesa, por favor, doutor. Obrigado. Vou dar só a palavra ao doutor Hilton, que é promotor de justiça aqui do Ministério Público Estadual em Tucuruí, para introduzir aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Hilton Moreira, sou promotor de justiça estadual aqui em Tucuruí. Inicialmente, queria saudar a todos da mesa, na pessoa da doutora Nicole e do doutor Eliabe, que estão presidindo essa audiência pública. Queria agradecer também o convite. Acredito que, como o doutor Eliabe mencionou, a audiência pública é importantíssima em várias áreas sociais, não só do direito, mas áreas sociais também, porque é um momento em que as instituições podem dialogar, podem debater, podem conversar, para chegar e avançar em alguns problemas que acontecem na sociedade. E, a partir das audiências públicas, podem surgir várias proposições para a solução de muitos problemas que afligem a nossa sociedade. Esse é o momento para a gente escutar. Então, gostaríamos de escutar também todos vocês, escutar as instituições que estão aqui presentes, para que a gente possa, de forma conjunta, de fato, chegar a um denominador comum, ter mais informações sobre o objeto dessa audiência pública, para que a gente possa encontrar as melhores soluções, seja na questão ambiental, seja na questão social, seja na questão ampla, em que envolve os impactos da hidrelétrica aqui no município. Então, inicialmente, eu queria só desejar uma boa audiência pública a todos e, de fato, agradecer o convite de estar aqui participando. A depender do andamento da audiência pública, nós podemos ter algumas deliberações e que podem ser tomadas as iniciativas, tanto pelo MP Federal, como também o Ministério Público Estadual, também tem um procedimento sobre esse tema. Algumas matérias podem também ser delineadas pelo MP Estadual, mas nós vamos tentar atuar conjuntamente para buscar a melhor solução para essa situação. Então, é isso. Boa audiência pública a todos. Obrigado. Muito bem. Só a orientação da mesa, por favor, com relação à questão do tempo. Três minutos para cada fala. Já temos uma lista de inscritos que poderemos começar. Pelo que eu estou vendo aqui, é bem diversa a temática colocada. Então, pode ser colocada da maneira que foi colocada a inscrição. Então, vamos começar, então. Gostaríamos de começar ouvindo a senhora Maria Nunes Valente, do Pro Saúde. Por favor, usar a palavra aqui. Vale ressaltar que a gente está com um cronômetro aqui. Você tem três minutos e a gente, então, vai colocar uma placa. Essa placa deconclua para que a pessoa, então, já saiba que já está terminando o tempo. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui. Quero tirar silêncio. É um protesto porque nós, mulherada do sul e sudeste do Pará, o câncer de útero e de mama é muito. E com muita luta no movimento de mulheres, junto com outras entidades, hoje temos o NACOM. E com muita luta, agora tem o quimioterapia e radioterapia. Mas não foi o que ficou acordado da Eletronorte. A Eletronorte tinha que fazer o anexo para poder colocar o NACOM. E não aconteceu. Assim mesmo, a Eletronorte deve para nós o anexo do que vem as cadeiras de Mondeazes, que nunca prestou conta com a sociedade. E é muitas. Nós temos listas de pessoas que já morreram e ficou para ser tomada uma providência e não foi tomada. Nós temos muitas famílias, centenas de famílias fora de Tucuruí, para Uronópolis, para Belém, para Marabá. Quando 20 cadeiras vinham para cá, para Tucuruí, por falta de local, foi para Marabá. Então, nós estamos pedindo, levanta, Pró Saúde está pedindo e precisamos do centro de Mondeazes, urgente. Porque o nosso pessoal, até que chegue com o rins parado para Uronópolis, para Belém, para Marabá, ele já morreu. Então, precisamos. Nós não estamos pedindo mais, nós estamos exigindo, porque é um direito nosso. O nosso. Tudo aquilo, e agora uma senhora de 95 anos caiu ali naquela escada, aonde não tem uma acessibilidade, não tem uma luz, não tem um corredor para respeitar os direitos de quem sobe e de quem desce ali naquela escada. Está para o hospital, não se sabe o que está acontecendo com ela. Então, tudo isso, o Eletronorte deveria fazer parceria e arrumar junto, porque o governo federal tem um débito muito grande com nossos municípios, com tudo aqui, Jusante e Montante da Barragem. Porque nós vivíamos antigamente, teve muita coisa que veio melhorar, mas teve muita coisa que piorou. Nós não sabemos por que o índice de câncer de estômago é muito grande, Itucuruí. Não se sabe se realmente é o efeito do agente laranja que nunca foi explicado para a sociedade de Itucuruí. Não se sabe se foi a grande mata que foi para o fundo e esse gás que foi, que ficou na água. As pessoas que moram na ilha, elas bebem essa água. As pessoas que vão daqui para lá bebem essa água. Então, nós estamos e não estamos pedindo, nós agora já estamos com um processo na justiça para que venha essas cadeiras de Itucuruí. O aparelho de tomografia, gente, que é uma coisa essencial. Gente, o débito do governo federal para a nossa sociedade é muito grande. E nós estamos com dois anos com esse hospital regional que deveria ter feito parceria, Eletronorte, governo do Estado, governo federal, e dar para esses sete municípios que estão aqui. É esses os clamores que a gente vem fazendo de muitos anos. Esses expropriados que muitos já morreram e outros estão aqui. Então, nós estamos aqui na luta para isso. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Senhora Cláudia Maria de Oliveira Neves, da Associação dos Barraqueiros da Praia da Matinha. Bom dia a todos. Tem um ditado que diz assim, uma frasinha que até bacana, que fala assim, a dor pode até não ser sua, mas a lágrima é de todos nós. Eu quero aproveitar esse momento e dizer que a dor é nossa e a lágrima é de todos nós. Por que que eu falo isso? Porque já é a segunda audiência que nós estamos aqui, a última que nós estivemos aqui ficamos quase até meia-noite, junto com os companheiros, aqui o Cléus do bairro da Matinha, outras entidades e nós colocamos aqui o nosso sonho, porque nós, enquanto liderança, a gente nunca deixa de sonhar, a gente nunca deixa de lutar. E a gente soma, junto com todas as lutas que são válidas, todas as lideranças, todos os segmentos que estão aqui, reivindicando algo que nós já vemos há anos e anos falando e colocando diante das autoridades e nada acontece. Para nós não é novidade a SEMA de respeitar novamente aqui essa luta, porque da outra vez ela não esteve. Nós tivemos também na busca aqui da luta do Pro Saúde em Brasília, a SEMA também não estava lá para conversar conosco, para dar uma satisfação. Mas assim, a pergunta que eu faço para a mesa, para os doutores, excelentes autoridades que estão aí, nós não queremos mais que fique só na escuta. Nós queremos que esse projeto que impacta direto e indiretamente a cidade, Tucuruí e região saia do papel. Nós já sabemos qual é o problema, qual é a dificuldade e eu acredito que vocês têm a solução para resolver essa situação. Porque de qualquer maneira nós somos impactados. Tucuruí é uma cidade, polo, Tucuruí é uma cidade que gera energia e que nós temos capacidade de avançar. Mas se as autoridades não pegar essa bandeira junto com nós aqui da liderança, a gente vai ficar sempre reunindo, é audiência, é congresso, fecha a rua, fecha a barragem e nunca sai nada do papel. Então a pergunta que eu faço para a mesa, nós vamos ficar só na escuta? Eu acredito que, nós queremos saber que vocês têm a solução. Vocês têm como colocar e trazer o resultado positivo que é isso que nós queremos. Vidas já foram perdidas nessa luta, como nós temos aqui os expropriados. Nós temos várias lutas aqui que têm a ver diretamente com as obras da Eletronorte, da Inclusa, de tudo. Nós somos impactados diretamente. Então, meu pedido é o seguinte, não queremos mais ser escutados, nós queremos que seja executado, nós queremos sair do papel, nós não aguentamos mais existir apenas no papel. É isso que a gente pede. Muito obrigado. Nós somos da Associação dos Barraqueiros da Batínia que todo ano essa cidade esperava o desenvolvimento, fazemos parte do turismo de Itucuruí. É por isso que nós estamos aqui mais uma vez e a gente não desiste nunca de lutar. Muito obrigado. Obrigado, Claudinha. Gostaríamos de convidar o senhor Antônio Marques dos Santos da Marque Brasil. Bom dia a todos e a todas. nesse momento eu quero parabenizar o Ministério Público porque é quem realmente consegue fazer audiência pública aqui em Itucuruí. A audiência pública que eu considero que aconteceu aqui em Itucuruí foi uma que o Ministério Público Estadual convocou que aconteceu na CITI. Foi uma conferência sobre segurança pública que estava o Ministério Público e Justiça e essa de hoje. E parabéns por estar o Ministério Público Estadual e Federal porque o que eu tenho para falar eu tenho algumas coisas que realmente me incomodam e me tiram o sono. O fundamento. A Eletronorte esteve nos municípios da Montante discutiu em cada município a aplicação da verba do Pirtuque. Passa o tempo prefeitos, governador e Eletronorte se reúnem e aplicam do jeito deles. Para o meu entendimento é um desvio de finalidades. E a coisa anda. As consequências estão na nossa cidade. Está nas ruas quem anda pelas ruas está nas estradas quem anda pelas estradas. Então, o que eu quero colocar? Eu quero colocar, por exemplo, a ETA Sistema de Tratamento de Água uma obra que custou mais de 10 bilhões. Está parada há cinco anos. Esta obra está parada há cinco anos lá na vila permanente. Quem vai para o CRT ao lado vê a obra. a Prefeitura não recebe e a Eletronorte disse que está pronta. A Eletronorte já se manifestou dizendo que está pronta. Sabe-se por terceiros porque a informação pública, a LAI, Lei de Acesso à Informação em Tucuruí não existe. Quando existe é meia boca pela metade. Então, se sabe que faltou 500 metros de cano que era encargo da Prefeitura e a Prefeitura não fez. Pois bem, nós tivemos aqui, nós tínhamos aqui a Praia da Matinha. Alguém lembra da Praia da Matinha? A obra da hidrelétrica de Tucuruí tirou essa praia que era do lado de cara, aqui na margem da cidade. Mas o mais grave é que fizeram um arranjo chamado de Praia da Queiroz Galvão que é uma encosta e todo ano a gente tem notícia de óbito na famosa Praia da Galvão e a imprensa está aqui que não me deixa mentir. Então, gente, mas ainda falando da água, isso é mais grave porque isso é questão de saúde pública. A água não chega nas nossas torneiras com qualidade. Eu resido num bairro parte desse bairro as águas servidas voltam para o Igarapé abaixo está a captação que capta e joga de novo para o povo consumir essa água. Aqui em Tucuruí se tem uma água de boa qualidade aí se paga três reais num botijão de 20 litros se usa para beber. Mas quando você toma banho alguma água bate nas tua boca, tua pele está exposta a essa água. E muita gente tem problema de saúde e não sabe por quê. E pasmem, nesse mesmo setor dessa água que desce para esse Igarapé tem um abate de suíno. É só distribuir para os açougos carne de suíno nesse local. Não me estranhe porque eu já fui conselheiro de meio ambiente em Tucuruí e sei como funciona a questão ambiental. Não quero nem falar. Eu já fui conselheiro e sei como funciona. Eu acho que o fato deles não estar aqui já explicou tudo. E a questão das doenças, câncer, autismo, o índice é altíssimo em Tucuruí e problema renal. Eu sou paciente renal e eu sei que se a gente cuidar a tempo a gente não vai chegar a demodiálise. Mas o governador veio aqui prometer e não cumpriu. Junto com a Eletronorte teriam que ter construído e não construíram. Gente, a situação de Tucuruí é gravíssima. Socorro! 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 Porque Tucuruí está precisando. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Marques. Com a palavra o senhor Juvenal Rodrigues de Souza. Senhores e senhoras e demais autoridade e esse povo expropriado que está aqui bom dia para todos. Gente, eu sou expropriado. Entendeu? Eu moro ali na Santa Mônica e eu não tenho vergonha de falar. Eu moro em um barraco de madeira que está caindo os pedaços em cima de mim com a minha família e os meus filhos. Aonde eu perdi tudo. Eu perdi tudo que eu tinha dentro desse lago dessa barragem. Hoje eu não tenho uma casa para morar. Eu subi esses dias aí uns 50 metros ou 100 metros aí para cima um amigo me convidou e eu fui com ele de companheiro. Eu fiquei com dó. O meu coração cheirou de eu ver muitas minas de água assoradas pelo reservatório da barragem. Aquelas minas de água as coisas mais lírias do mundo ali debaixo daquela água escaldante. E isso é uma calamidade muito grande minha gente. Aonde eu tinha a minha sobrevivência que eu vivia da natureza. eu vivia da riqueza natural que era castanha que era semente que era o açaí e que era o minério dessa região. Essa região tinha uma mina de diamante que era uma coisa maluca que até o pessoal do Canadá vinha trabalhar junto com nós e dar instrução para nós e comprar o nosso produto. E hoje nós vivemos isolados. A Eletronorte ela disse que veio trazer recursos e benefícios para essa região mas a Eletronorte foi a causadora da maior pobreza para os moradores dessa região. Então hoje eu me sinto revoltado com isso porque está aqui olha eu posso mostrar aqui um título definitivo que a Eletronorte deu 50 cruzeiros deu 50 cruzeiros um título definitivo que é de 300 e poucas hectares está aqui um processo está aqui um processo que é o meu processo o meu processo é 12.330 barra 80 a Eletronorte achou melhor achou melhor empugnar ele do que me pagar porque o dinheiro de muitas vezes a Eletronorte paga os expropriados direitinho como a justiça mandava a Eletronorte achou melhor pagar 20 30 40 50 advogados para defender ela e o povo ficou na calamidade mas eu hoje hoje eu não estranho isso aqui não olha excelentíssima hoje eu não estranho isso aqui não porque há 35 anos aí atrás a Eletronorte falava para nós da justiça que nós ia terminar resolvendo o nosso problema com a justiça e chegou esse momento agora agora eu espero que vai eu espero que eu vou ter a possibilidade de fazer ao menos uma casa para me morrer de baixa sossegado porque é uma tristeza uma coisa dessa e meu muito obrigado aonde eu tinha aonde eu mas meu pai nós tinha 50 hectares de açaí que é equivalente 10 alqueiros de açaí era natural mas era nosso porque nós habitou aquela área ali em 72 nós passamos a habitar aquela área dali nós vivíamos da castanha nós vivíamos do açaí nós vivíamos do peixe nós vivíamos da agricultura nós vivíamos bem nós tínhamos nossos barracos cheios de arroz que hoje hoje pode até ter a foto lá dentro da Eletronorte desses paió de arroz que nós tínhamos e hoje não hoje nós vivíamos na rua enfrentando todos os problemas difíceis da vida que nem o Camoço acabou de falar aqui nem água de qualidade nós não temos para beber a doença em Tucuruí está surgindo um ato de calamidade aonde aquele hospital regional era para ter hoje um excelente atendimento uma excelente equipe não tem nada o pessoal tem semana lá dentro daquele hospital regional que morre até 20 pessoas lá dentro e ninguém sabe de nada ninguém sabe de nada mas nós está aqui a prova viva ainda existe nós o meu pai tem 101 anos ele não pode estar aqui mas eu estou aqui eu estou aqui representado então eu agradeço a oportunidade e muito obrigado minha gente muito obrigado obrigado seu juvenal gostaríamos de convidar para a mesa a senhora Mariana Bogeia líder Flor Bil e o prefeito Toninho de Igarapé Miri que representa os municípios daquela região por favor prefeito Toninho se é por aqui ainda agradecemos sua presença na mesa já está chegando dando prosseguimento aos trabalhos gostaríamos de convidar o representante da associação dos remanescentes de quilombolas de Zalma Pereira Ramalho bom dia todos e todas presentes ministério público IBAMA Eletronorte e demais eu sou secretário executivo da associação remanescente de quilombos de Igarapé Preto a Baixinha que está em um território de 12 comunidades cerca de 17 mil 352 mil hectares de terra onde parte delas são ribeirinhas e para nós eu gostaria aqui de deixar bem claro do Ministério Público e demais instituições que quando for entrar na nossa área de quilombo para que a gente seja feito uma consulta popular onde o povo esteja sabendo exatamente o que vai ser feito para o nosso povo porque até hoje o que nós temos encontrado é quando chega já para executar trabalhos onde a gente não passou por nós exatamente essa consulta popular então nós queremos aqui reivindicar sim que seja feito e garantido os direitos como quilombola ribeirinhos da área do município de Baião e o Eredo Pará nós queremos também deixar claro que a gente vai lutar juntamente com as associações mas queremos ser um legítimo representante do povo quilombola já que é para direito para todos e os ribeirinhos estão incluídos nós queremos buscar o nosso direito as minhas falas são poucas eu vim mais para que a gente possa ouvir e se aprofundar naquilo que vai ser dito muito obrigado muito obrigado Djalma queridos quem for tomar da palavra não esqueçam de deixar bem claro bem claro o que se deseja bem claro é importante isso que é isso que os nossos procuradores estão aqui para ouvir o que se deseja bem claro mesmo nós gostaríamos disso tá bom é uma orientação inclusive da mesa para todos gostaríamos de convidar representante do projeto Ipirá Carmo Correia Assunção chamando mais uma vez o Carmo tá chegando eu vou pedir as pessoas que tem a palavra por favor já se posicionem aqui mais próximo que solicitaram palavra que facilite nós ganharmos tempo tá chegando o seu Carmo Correia Assunção do projeto Ipirá Bom dia para todo mundo todos que estão aqui presentes bem o que eu tenho a falar respectivo não estou nem vou acusar ninguém só que nós temos desapropriado do pé da barragem certo entendeu ganhamos um benefício tá do governo do estado do Pará e esse benefício esse projeto não saiu tá já vai para 12 anos veja bem tá então é chato tudo que vem aqui fala uma coisa e nada é resolvido sabe por quê porque todos querem puxar o fogo só por debaixo da panela dele o olho grande é muito é chato um negócio desse a pessoa não não tem consideração certo do pescador desapropriado essas coisas todas certo então nós estamos aqui como esse projeto não saiu eu tive do princípio até o fim vi tudo lavei tanque passei dificuldade na vida que até hoje está no documento tudo nossos direitos certo e nada só consta no documento e nada nós recebeu até agora não se sabe para onde foi dinheiro não se sabe para onde foi projeto está até hoje sem decidir nada e ninguém resolveu nada até agora por isso mesmo eu agradeço certo o presidente da povo que ainda nós enxergou que esteve quem quiser falar que fale o que quiser mas que graças a Jesus até hoje está batalhando com o devogado com tudo para ver se consegue nossos direitos é muita falta de vergonha gente pelo amor de Deus vamos ter pena também do povo do povo que está na pior que nem esse senhor teve agora aqui falando respectivo Tukuruí gente Tukuruí está uma calamidade só Jesus tá não tem nada pois não tem agricultura não tem nada tá entendeu é uma revolta gente pelo amor de Deus é uma revolta uma coisa dessa o povo está numa situação dessa gente hein e além de tudo vem outro de lá e só quer pisar na na cacunda do pobre coitado e não tem ninguém para ajudar nada não tem ninguém que venha falar alguma coisa não tem ninguém que faça uma reunião do órgão do governo inclusive você vê o documento nosso não é é de Brasília nem de lá com esse projeto que podia estar dando serviço para o povo emprego para o pessoal um projeto desse né de filetação de peixe exportação essas coisas todas que nada foi feito até agora deram por esquecido e jogaram água no fogo foi a mesma coisa fazer o seguinte uma fogueira e jogar água bom pronto apagou que até hoje não vem ninguém para nos dar satisfação então por isso muito obrigado nós queremos reivindicar nossos direitos não queremos mais nem criação de nada nós queremos nossos direitos que o governo resolve e paga nossos direitos certo muito obrigado e tchau para todos obrigado seu carmo correio assunção do projeto Ipirá gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra a senhora Luciana Nunes está a povo eu gostaria de primeiramente dar um bom dia a todo mundo eu gostaria de cumprimentar a mesa e em especial o representante do Ministério Público e bem como o representante da Eletronorte eu sou filha de uma pessoa que espera por a ação indenizatória há mais de 18 anos eu era criança quando vi o fiscal da Eletronorte visitar a minha casa por três vezes e estive com meu pai no escritório da Eletronorte quando o representante virou para a gente e disse o apagamento da indenização de vocês foi pagar a outra pessoa e eu me pergunto como pode uma empresa respeitada de tantos anos dizer para um trabalhador que teve a sua terra alagada a gente teve que aprender andar de barco se a gente quiser chegar na cidade hoje meu pai é um senhor de 83 anos e a nossa terra simplesmente virou lago porque assim como os quilombolas nós também não fomos consultados que lá ia virar lago e lá não foi dado pelo governo lá é o suor de uma família que há mais de 50 anos é trabalhador rural meu pai criou uma família de 16 irmãos diretamente da propriedade e hoje metade da nossa terra vira lago se eu quiser passar o aniversário do meu pai eu tive que aprender a andar de barco uma coisa que nunca foi nossa não quero desmerecer quem aprendeu mas a nós isso não foi interessante nós temos um processo aqui que se encerra pela própria eletronorte na expectativa administrativa quando ela diz que ela pagou a outra pessoa quando um dia a gente veio ao escritório da eletronorte nessa Tucuruí primeiro fomos muito desrespeitados ficamos até a tarde esperando por uma pessoa que já estava lá no escritório e não nos atendeu quando de tarde nós lá esperando de manhã que viemos a mais de 150 km para receber uma resposta a pessoa disse que eu como filha do meu pai não podia fazer as perguntas quando anteriormente ele teve no escritório de pagamento com a minha mãe essa senhora aqui que não foi deixada entrar dentro do escritório porque era mulher ia criar casa e aí quando perguntou para o meu pai seu Raimundo vai ser pago de duas vezes o senhor quer deixar para receber tudo junto é se vocês vão pagar eu acredito é uma empresa idônea eu acredito e seguido disso saiu este relatório dizendo paguei a outra pessoa quando perguntei para quem o senhor pagou já que pagou para outra pessoa nós não pode dizer então eu peço que a Eletronorte e com a presença do Ministério Público com os nossos representantes possam de fato cobrar porque a Eletronorte não ia mandar a sua equipe três vezes na mesma propriedade para dizer que pagou a outra pessoa e a gente vive lá a gente mora lá até hoje e assim como a gente está vendo cartaz de gente que já morreu certamente vão ser muitos mas aquela terra que virou lago é da minha família não é do governo o governo já vive bem agora a minha família é tudo que tem então eu espero que isso faça com que através da audiência pública com os nossos representantes que a gente ainda acredita faça-se cumprir as ações que estão em aberto que se proceda de uma maneira que garanta o direito e o dever porque nós aceitamos o projeto da usina hidrelétrica quando estava lá mas nós queremos que seja garantido o nosso direito obrigado Luciana gostaríamos de ouvir nesse momento o senhor Adhemar Ribeiro de Souza pela Apovo Bom dia companheiros eu queria que se colocasse em pé a população impactada pela usina hidrelétrica de Tucuruí se colocasse todo em pé aí e desse um grito de ordem queremos nosso direito já queremos nosso direito já essa população são população que perderam tudo que era seu que o empreendimento de morte entrou para construir tirar tudo que era nosso para construir um empreendimento para multinacionais para beneficiar grandes empresas tomando nosso direito de vida tomando nossos lugares mais de vida tomando tudo que era nosso hoje nós temos a mercê da miséria a mercê da necessidade primeiro mataram o nosso rio que era o rio que era a fonte de vida para a nossa população o rio Tocantins é o rio morto hoje rio que gerava pés rio que as suas margens geravam castanhas que geravam rindo a fonte de renda para a nossa população rio que nós não precisava plantar cupu nem açaí tudo era nativo e isso foi embora e aqui nós estamos a várias e várias audiência pública mas hoje nós conseguimos depois de três manifestações em cima da barragem nós conseguimos fazer com que hoje acontecesse audiência pública com a presença do Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual gostaríamos que tivesse também aqui o Judiciário gostaria que tivesse aqui o IBAMA que foi fiscal quando liberou a licença ambiental para a Eletronorte gostaria que tivesse aqui a SEMA do Estado porque ela que é fiscal de tudo isso e de todos os impactos que está causado gostaria que tivesse aqui nesse momento também o Direitos Humanos que nós entramos em contato e não veio por falta de recursos mas ele está à disposição da população o Ministério de Direitos Humanos lá da Damares a doutora Célia ela estaria aqui hoje mas porque o recesso teve dificuldade no recurso mas nós queria que tivesse aqui também o Judiciário e tudo para ver essa situação porque tudo que se arrasta nós vimos que a Eletronorte tem culpa mas nós colocamos mais a culpa nas autoridades que são as defensoras da população já está certo? nós precisa que as autoridades que recebem seu salário que é pago por essa população ela passe a fazer valer o nosso direito nós precisamos que essas autoridades que tem seu salário digno ela comece a fazer valer o seu direito e comece a fiscalizar nós temos aqui isso aqui vem da Eletronorte aqui está toda a demanda aqui está falando nas pesquisas que foi contratada todos os defeitos e todos os impactos causados a Eletronorte tem isso e vem pelo Ministério Público Federal nós conseguimos buscar isso então eles têm conhecimento certo do que é que nós temos direito e do que está faltando então nós viemos aqui hoje neste dia são várias comunidades eu quero que se apresente a comunidade das Três Torres a comunidade da Crioula a comunidade do Tauá a comunidade do Muru a comunidade Nazaré dos Fatos a comunidade Nova Jutaí a comunidade Santa Maria do Andirobal a comunidade Matacurá a comunidade do Açaisal nós temos comunidade do Jona Pérez do Marizal do Itucuara nós temos todas as comunidades aldeias indígenas temos expropriado que vem de Marabá para cá todos esses aqui são pessoas idosas que estão com mais de 90 anos maioria deles já morreram e não receberam o que é de direito foi criado um conselho do Conjus da Jusante de Baião para baixo sempre que a Jusante começa do pé da barragem de Tucuruí a Jusante começa do pé da barragem de Tucuruí e as comunidades não conhecem o conselho porque o conselho até hoje não sentou no meio da comunidade para discutir e mostrar o seu direito então nós precisamos que quando eu crio um conselho para representar nosso povo esse conselho vai lá e se apresente qual é de direito para as comunidades essa comunidade de Baião para cá e daqui até o pé da barragem nunca receberam um cibazol levaram bomba eu tinha uma bomba que eu peguei na rua do fogo bomba manual com caixa d'água bomba manual eu cheguei a brincar se eu estivesse aqui nós iamos pegar o cara que trouxe essa bomba para ele encher uma caixa de 5 mil litros de água aqui batendo com bomba manual escolas por acabar tudo por determinar e a nossa fonte de renda que é o principal nós viemos aqui o pessoal da Jusante quer a sua indenização eu não é pessoal o pessoal expropriado quer que seja revisto e paga a sua indenização que rola aí no longo da história eu não é então nós trouxemos aqui a população nós trouxemos aqui as autoridades nós convoquemos e nós não vamos sair daqui sem uma posição nós queremos sair daqui sem uma posição e as autoridades aqui tem que tomar a direção disso e mostrar o que é que elas fazem nesse país eu quero agradecer e desejar um bom dia para todos muito obrigado ao Ademar gostaríamos de ouvir nesse momento o senhor Cleuso dos prazeres da associação dos moradores da nova matinha bom dia a todos e a todas eu cumprimento a mesa na pessoa do doutor Eliabe eu vou ser bem prático aqui como foi colocado pela própria mesa doutor Eliabe eu quero me reportar a você que nós viemos aqui hoje não contar a nossa história porque já foi falada demais nós viemos aqui cobrar a nossa vinda aqui é cobrança eu tomara que esse senhor que está representando o DENIT ele tenha capacidade de assumir de resolver a problemática porque já há muito tempo que nós só participamos de reuniões e nada sai do papel tá eu queria que o próprio ministério público se reportasse para a população que estão aqui especialmente para os moradores do bairro da nova matinha o que é que está sendo feito tá em relação a denúncia que nós fizemos sobre o DENIT e a Eletronorte tá eu quero dizer para as pessoas que estão aqui que o ministério público está fazendo a parte deles está cobrando e cobrar do representante do DENIT que ele diga aqui para nós o que é que está sendo feito pelas obras de compensação do bairro da nova matinha do bairro da pioneira e do bairro do liberdade é isso que a população quer saber o que é que vai ser feito daqui para frente nós estamos cansados de só chegar aqui e falar dos nossos problemas e não ter nenhuma atitude ninguém tomar uma atitude então nós queremos que o DENIT alguém do DENIT possa nos dar a resposta daquilo que nós viemos buscar e eu tenho também aqui um ofício pedindo uma reunião com o ministério público na pessoa do doutor Liabe na pessoa da doutora Nicole e com os representantes dos bairros da nova matinha da pioneira e do liberdade para tratar desse assunto criar uma agenda porque nós acreditamos que já está na hora só ficar falando não vai resolver nada a gente pede que a gente vocês recebam nossos aviços e o mais rápido possível doutor marque uma reunião de trabalho para nós sentar e discutir porque a nova matinha estamos no inverno agora vocês não sabem o que nós estamos passando lá no bairro da nova matinha então por favor arruma uma agenda para nós sentarmos junto com alguém do DENIT que tenha capacidade de se resolver porque eu não conheço a pessoa que está aqui eu queria até que ele se apresentasse e dizer se ele tem como resolver alguma coisa porque os que vieram aqui só ouviram e foram embora e não fizeram nada é o que eu tenho para falar e muito obrigado muito obrigado gostaríamos de convidar para fazer parte da mesa o prefeito José Milese de Itupiranga presidente do Comparte por favor se ele ainda se encontra aqui dirija-se à mesa por favor Obrigado gostaríamos de dar prosseguimento convidar o senhor Ismael Rodrigues Siqueira da APATUR Bom dia Amigos eu quero saudar a mesa as autoridades em nome dos expropriados de Itucuruí região fica muito difícil em três minutos a gente dizer da história da realidade dos impactos dos crimes praticados pelo Eletronorte na região mas eu quero dizer quero talvez o Ministério Público Federal estadual hoje dia 14 de janeiro de 2020 está completando 35 anos um mês e 20 dias de crimes praticados pelo Eletronorte em 22 de novembro de de 84 de 94 salvo engano estava sendo inaugurada por engenheiro Garcia Lano e João Batista Figueiredo e fazendo festa em cima das desgraças de muitas famílias estava sendo inaugurada a usina de elétrica de Itucuruí quando ela foi inaugurada já havia 6.500 famílias que estavam morrendo de fome não tinha mais terra para trabalhar não tinha suas castanhas não tinha seus bacuris não tinha seus ux não tinha sua caça não tinha sua pesca não tinha terra e nem sequer e nem sequer mais peixe para comer esse povo ele vem lutando morrendo a miséria vivendo na casa das pessoas dos seus filhos porque quando a gente fica velho a gente se torna enjoado e muitas das vezes nem o próprio filho sequer suporta o enjô dessas pessoas porque não tem onde morar estão morrendo de angústia de tristeza de calejamento que esse maldito empreendimento trouxe para essa região senhores é muito difícil para mim expor toda uma situação aqui que eu tenho guardado com ódio com raiva desse empreendimento em três minutos em três minutos eu não tenho condições em três minutos não mas eu quero dizer que aqui eu vou protocolar documentos porque eu não vou ter condição de explicar eu vou protocolar os relatórios na mesa mas eu quero dizer que aqui se trata de expropriado desapropriado não tem expropriado tem desapropriado não tem expropriado é que preciso que reconheçam que reconheçam o direito dessas pessoas não somos idiota em momento algum de dizer que a eletronorte nunca deu nada a ninguém seria idiotice mas a eletronorte comeu filé e deu osso para os expropriados ruir quando ela pegou o extrativismo das pessoas a madeira o mogno a andiroba o angelim quando ela pegou a terra das pessoas que era 21 alqueiro e só deu 10 quando ela pegou a vida dessas pessoas e tornou uma miséria e não dá mais para nós engolir essas coisas ministério público federal não dá mais ou vocês querem ver todos eles morrer para poder resolver nós vamos lutar enquanto a vida a luta e nós vamos lutar em favor dessas pessoas como se isso fosse pouco em 2002 o governo federal lançou uma medida provisória para elevar o nível da água do lago de Itucuruí elevou da cota 72 a 74 mentira a medida provisória era para cota 75 e agora em 2019 chegou a cota 75 e a eletronorte tem que pagar o impacto causado por eles ela vai ter que pagar além disso estão querendo derrocar o Loureção e estão dizendo com muita cara de pau que só vai poluir uma parte do reservatório e a outra não vai querem deixar repartimento de fora e nós não vamos admitir isso porque é um reservatório e atinge a todos os municípios atinge a todos os municípios assim como também o processo da eclusa o processo da eclusa foi um processo mal conduzido de má fé para roubar o direito depreciativo das estruturas que estavam ali fizeram da forma deles senhores e senhoras infelizmente o tempo é muito curto para mim mas se tem alguém aqui nesta audiência pública que tenha nojo desse tal desenvolvimento que esse empreendimento trouxe para cá se chama Ismael eu não gosto deles porque eles roubaram a vida de todos vocês e é necessário que daqui a gente sabe que não vai ter uma resposta que a gente quer a gente sabe disso mas eu estou agradecido sinceramente em saber que esses ministérios públicos estadual e federal também espero que nas suas falas se torne parceiros para que a gente possa resolver a situação desse povo que está morrendo do lado de baixo e que está morrendo do lado de cima muito obrigado obrigado Ismael gostaríamos de convidar para fazer parte da mesa os prefeitos prefeito Arthur Brito de Tucuruí que já se encontra aqui e o prefeito José Milés de Tupiranga por favor dando prosseguimento aqui gostaríamos de convidar a senhora Edileia Maria Alves Fernandes para fazer uso da palavra por favor não está presente por favor próximo Antônio Maria Lobo Costa por favor Antônio Maria Lobo Costa Carlos da Plata Bom dia a todos eu sou morador do bairro Nova Matinha que veio lá do bairro Poeirão como a amiga falou nós temos sempre impactados porque nós tinha duas reservas aí tomaram ficaram lá e nós não podemos entrar lá porque os donos pegaram e ficaram adentro então então nós eu fui tirar um pouco de areia aí o cara o senhor falou então pode entrar porque é meu eu respondi pra ele eu tenho uma casa eu não tenho documento não sei nem se a terra que nós mora está pago por gestor passado pode acontecer como aconteceu ali no outro bairro o dono veio e levou que era dele assim onde nós mora nós temos sempre impactados porque as fezes estão começando a subir é tempo de inverno eu peço ao prefeito não tire esse carro que está nós mantendo lá por favor pague direitinho porque nós vamos sobreviver na merda ali é só merda tempo desse muito obrigado quero falar é só isso gostaríamos nesse momento de ouvir o senhor Genivaldo Aniceto Fernandes da Povo senhor Genivaldo ah está chegando obrigado bom dia a todos meu nome é Genivaldo sou lá de novo repartimento quero agradecer a um grande número de pessoas de lá que está aqui quero começar aqui agradecendo ao Ministério Público muito obrigado por vocês ter tido essa compreensão e ter ajudado a gente acho que nada melhor do que audiências públicas nesse país nada melhor às vezes a gente quer fazer alguma queixa e às vezes se sente até intimidado né mas junto ao Ministério Público a gente fica mais à vontade quero dizer também para todos vocês essa fala é para vocês que esse país esse país não vai mudar sem movimento social só os movimentos sociais são capazes de levar ao governo uma demanda justa uma demanda conforme as nossas necessidades só os movimentos sociais porque infelizmente o país hoje está numa situação caótica por causa das facções criminosas que se escondem atrás das siglas são as siglas criminosas são as siglas criminosas que estão destruindo esses países e uma delas e outra situação também que tem prejudicado a região norte que tem tornado a região norte colônia do Brasil eu sempre digo nós não estamos no Brasil nós não somos o Brasil não se construiu hidrelétrica para o Pará não se construiu hidrelétrica de Belo Monte para o Pará se constrói grandes empreendimentos aqui é para manter a região sul e sudeste é para lá que vai toda a renda entendeu nós essa constituição federal hoje nesse país precisa ser revista ser revista só um minuto que eu vou passar aqui aquilo que eu quero que vocês só fazendo a primeira colocação então a constituição federal ela é injusta com esse país é preciso mudar é preciso mudar é preciso mudar também aqui eu estou vendo o prefeito eu acho que tem presidente de partidos políticos que é uma decepção entre aspas é claro que é uma decepção para mim nesse país esses partidos políticos mas eles que estão lá no congresso tem que fazer mudanças no processo eleitoral é outra coisa que está causando grandes danos nesse país é esse processo quero aqui agradecer também assim dizer que a construção das barragens aqui nessa região é muito importante isso traz isso é para trazer desenvolvimento sem dúvida nenhuma como é que foi aplicado esses recursos lá nas vicinais como é que está lá os bueiros de pau ei como é que está os bueiros de pau que foi colocado será que já acabou e aquela ponte que só começou com recursos do isso é para o ministério público obrigado vou concluir agora então eu só quero dizer assim que quando a eletronorte ou se for privatizado a outras empresas que quando for liberar recursos para os municípios a cada recurso faça uma audiência pública para cada recurso que for liberado como o Pirtu que outros que seja feita após liberar e aplicar parte desses recursos seja feita uma audiência pública para que a sociedade possa dizer olha foi aplicado corretamente ou possa dizer se não lá na nossa vicinal não foi feito da forma que está no projeto porque o problema é esse a eletronorte tem sim liberado muitos recursos mas mal aplicado mal fiscalizado e essa é a minha queixa vou deixar depois eu converso com o pessoal da povo sobre outras situações muito obrigado desculpa o tempo obrigado genivaldo pessoal só gostariam de pedir quem for fazer uso da palavra que seja bem específico é uma solicitação da mesa que o pessoal está anotando as demandas então não adianta ser genérico genérico ficar falando que às vezes não vai ser nada aproveitado só vai ser fala então o pessoal da mesa está pedindo para que o pessoal seja específico na sua solicitação o pessoal quer ouvir não somente a reclamação mas também o que se quer tá bom então vamos dar prosseguimento aqui chamando só pra notificar pessoal gostaríamos aqui de registrar a presença dos prefeitos aqui de entorno do lago que pertence inclusive ao Comparte ao consórcio dos municípios aqui no entorno do lago da usina hidrelétrica de Itucuruí o prefeito José Milesi prefeito de Itupiranga que é o presidente do Comparte está aqui com a gente Maria da Graça prefeita de Nova Epixuna que também já está aqui com a gente por favor fica de pé prefeita por favor Francisco Garcês prefeito de Ebreu Branco também já está aqui com a gente o prefeito Arthur Brito de Itucuruí Ismael Barbosa prefeito de Jacundá Deusivaldo Silva Pimentel prefeito de novo repartimento o Ribamar Ferreira Lima prefeito de Goianésia e a vereadora Dora Lícia Amaral presidente da Câmara de Nova Epixuna muito obrigado pela presença dessa autoridade também que nos alegra muito a presença aqui neste evento gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra o senhor Evandro Machado Sacramento Primeiramente bom dia quero desejar um bom dia para todos tá e eu agradeço primeiramente a Deus de estar aqui representando um povo que a gente é sofrido tá eu queria que vocês olhassem o nosso lado agora de inverno vamos supor da matinha a feira municipal quando nós entra no fundo nós temos extinguido muitas pessoas recebem o benefício que é nosso é representado para outro entendeu então eu queria que vocês olhassem vocês sabem muito bem que nós da Santo Antônio para baixo era para nós sair pela eletronorte mas nunca ela disse assim isso é direito de vocês vocês sabem que nós temos atingido pela barragem de Itucuruí nós não temos atingido pela encruza só nós temos atingido pela água que desce na barragem então na época do inverno veja o nosso direito e veja o direito de cada um porque tem muitos donos de propriedade de estabelecimento entendeu que quando chegam lá e dizem assim não porque você está lá no alto você não tem direito a receber será que o direito é só para um ou é para todos eu pergunto a cada um de vocês que me dê essa resposta se nós quando vai passando a ditoria do governo do estado ou do governo federal nós temos pronto para assinar mas na hora de receber o nosso direito vai para outros só teve três prefeitos isso eu falo porque eu vivo aqui navegante Passival e Cláudio Fulma que o direito o que era se era 20 reais para um era para todos e hoje em dia é mudado é mudado porque você tem o estabelecimento você vai trabalhar no fundo eu pergunto a vocês nós vamos trabalhar no fundo não vamos então eu quero que o direito seja para todos e outra coisa que eu tenho de falar por que motivo nós pagamos a nossa energia mais caro do nosso país aqui no Maranhão aonde nós temos energia nossa a energia é produzida aqui no nosso estado do Pará como tem Belo Monte e tem Tucuruí e será que nós temos instinto dessas entidades pelo amor de Deus não faço isso não faço isso com nós que nós somos seres humanos nós temos respeitado nós queremos ser respeitado também nós somos muitas pessoas de idade que não temos condição mais de pagar nossa energia um aposentado você sabe quanto é o salário é 1.038 reais e quando chega no talão de energia vem tanta coisa para nós pagar que nós não temos mais como pagar será que eu vou pedir para o vizinho o vizinho vai olhar para isso para mim doutores e doutoras nós queremos solução no nosso município no nosso estado pelo amor de Deus o estado do Pará contribui uma renda fabulosa para o país e será que nós não temos direito de pegar nem a fatia do pão a eletronorte deve mas diz que não deve por que motivo é isso eu quero saber vários prefeitos que estão aqui vários prefeitos dos municípios vamos supor tem município do Limoeiro do Ajuru Abaitetuba e Garapemiri entendeu que tudo são atingidos por essa água daqui e nunca foram vistos por que não façam isso assim como nós temos o nosso direito o reberinho tem o direito tem gente aí que fica catando água nas fontes de água no Beradão olha bem aqui nós temos uma comunidade entendeu a pedreneira nem o colégio de lá está valendo nem o colégio por que não fazem menos muro de arrimo ali é troço histórico do nosso município gente pelo amor de Deus façam menos muro de arrimo ali para aquela comunidade e desde já muito obrigado e eu agradeço a Deus dando prosseguimento gostaria de chamar o senhor Abraão Coutinho vale ressaltar pessoal que essa lista que eu estou chamando foi o pessoal que já estava pré-inscrito e que posteriormente confirmou a inscrição na mesa diretora dos trabalhos tá bom senhor Abraão bom dia a todos bom dia a mesa da autoridade competente construída bom dia a todas as categorias que sofreram os impactos tá eu sou expropriado através de meus pais que eram expropriados hoje sou herdeiro tá meus pais na época tinha farturas tinha paiós de arroz paiós de milho paiós de farinha tinha fartura porque tinha suas propriedades tá nessa época da construção da usina hidrelétrica foram tirados esses direitos e com proposta de dias melhores só que esses dias melhores nunca chegou meus pais hoje são falecidos e não não usufruíram desses direitos que foram constituídos por lei tá então minha fala aqui pra mesa pras autoridades competentes é que hoje faça valer esse direito dos expropriados que foram adquiridos por lei quando foram tirados tudo que nós tínhamos no lago que se formou aqui pelo lago a usina hidrelétrica de Tucuruí como diz a nossa faixa nós somos expropriados estamos reivindicando tudo o que nós perdemos ao longo da história da construção da usina hidrelétrica de Tucuruí e meu muito obrigado que Deus abençoe nós todos obrigado Abraão gostaríamos de registrar a presença conosco ainda da vereadora presidente da Câmara Municipal de Breu Branco Eliane Mesomo e da vereadora Digé também de Breu Branco gostaríamos de chamar para fazer uso da palavra Cironice Pereira está chegando bom dia a todos expropriados eu também sou expropriada estou representando aqui a Bom Jesus que nem todos poderam estar aqui porque nós não temos estrada mas eu gostaria de fazer uma pergunta a Eletronorte Ministério Público porque desde 82 que a Eletronorte tirou nós aqui do quilômetro 11 e outros municípios também até hoje nós nunca recebemos nossas casas nossas indenizações nossos direitos e tem 3 anos que esse dinheiro só faz dizer está na conta judicial o que é que precisa de terminar de pagar esse pessoal de não indenizar nossos direitos onde muitos já morreram e já não viram mais esse dinheiro vão esperar terminar de morrer e depois que morrer não recebe mais nada só terra na cara e muito obrigado a todos Muito bem Dona Cironice Pereira gostaria de convidar o senhor Antônio Dias Antônio Dias está chegando Bom dia a todos e a todas do plenário Bom dia a mesa autoridades que estão aqui presentes Quero participar desse momento sou Antônio Dias do município de Cametá é o município que fica todo mundo conhece a ajusante aqui desse projeto que está implantado aqui em Tucuruí tanto aqui em Tucuruí como aqui na bacia do Tocantins Uruguai o rio o rio é muito grande é muito importante e nós já ficamos próximos lá a foz do rio e a gente participa infelizmente dos impactos negativos que vão daqui eu presenciei o início aqui da construção da barragem 80 vi desde lá os acidentes com as embarcações que eram causadas pelas balsas que eu e vinho aí nesse rio Tocantins e de lá a gente vive nesse problema a escassez do pescado o assoreamento do rio a contaminação da água então é um problema que para nós infelizmente vai agravar com essa questão da hidrovia então nós queremos fazer aqui essa denúncia o nosso peixe diminuiu quase acabou a nossa energia para vocês terem uma ideia a energia elétrica que foi prometida inclusive pela Eletronorte que ia assim atender os municípios a região atingida logo de início na minha ilha este ano está completando um ano que a gente puxou a energia para lá isso arriscando a vida com morte de companheiro e depois de 35 36 anos está completando o defuncionamento da barragem quero compartilhar concordar com os companheiros que já falaram aqui infelizmente os projetos não são feitos para nós que são pensados são feitos exatamente em função do capital mas eu quero lembrar o companheiro do expropriado que disse que o povo ribeirinho o povo do campo ele vive da natureza então prejudicar a natureza tirar o recurso natural prejudicar o território é prejudicar diretamente a vida de uma população que tem uma história que depende diretamente daquele rio daquele ecossistema então nós queremos inclusive uma vistoria no sistema elétrico como é que está a eletrificação do nosso povo quem puxou por conta própria a energia de má qualidade então depois de quase 40 anos a gente não tem o direito de usar a energia que é um bem essencial para a vida nós queremos vamos dizer projetos que apoiem a produção de alimentação como é que a gente vai produzir alimento para substituir aquele alimento que a gente tinha como já foi dito aqui que o nosso rio era muito farto o povo vivia muito bem só dos recursos daqui essa questão da água o município da Cametá não tem um projeto um sistema de tratamento de água para o povo das ilhas nós lutamos no PDJUS lá no CONJUS eu era conselheiro mas aí conseguimos mas chega lá a prefeitura está indo adiplente não pode receber o município não pode receber a gente não recebeu como é que desburocratiza essas coisas se o direito é nosso que chegue em nós essa questão da eletronorte nada contra o cimento que é liberado para as cidades as outras coisas mas se o prejuízo o prejudicado é diretamente o ribeirinho vamos focar no ribeirinho vamos mandar os projetos para lá vamos conversar vamos atender então nós queremos a retomada de uma mesa que nós já tínhamos com a eletronorte aqui da Jusante da Associação dos Ribeirinhos e queremos continuar esse diálogo agora a partir dessa audiência que com certeza vai estar vai estar dando uma estimulada aqui muitas autoridades do Ministério Público estão vendo a realidade quero parabenizar o povo que veio é uma questão de cidadania nós temos que fazer a nossa parte mas o projeto o governo federal tem que ver essa história do progresso o progresso muitas vezes como já foi falado aqui é pensado para fora e infelizmente para o nosso povo fica aqui só a consequência negativa que na verdade a gente tenha mais respeito principalmente com o ser humano e com os povos tradicionais dessa região muito obrigado muito obrigado Tony Dias registrando já a presença conosco das lideranças dos povos a Surini muito obrigado Oliveira que está aqui com a gente já representando os povos a Surini nossos indígenas gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra pessoal olha as inscrições para fala já encerraram-se tá chamar a senhora Darlene Maria Pantoja da Silva para fazer uso da palavra bom dia a todos quero complementar a mesa em nome do nosso representante do Ministério Público Federal eu sou produtora de Garapemiri represento a Federação Agrícola do Estado eu vi aqui representar as usantes os municípios do Baixo Tocantins estão pedindo socorro também porque o pouco que a Eletronorte gastou nos nossos municípios eu tenho um relatório muitas obras inacabadas teve ou esse ano que passou teve escolas que foram construídas por a Eletronorte escolhe as empresas irresponsável porque a escola esse ano passado das escolas que foram construídas ela simplesmente estava caindo na pessoa então gente eu estou há 15 anos no conselho do Conjus estou aqui eu sei que a Eletronorte a Montante também tem muitas dívidas a ser paga mas o Baixo Tocantins estão se acabando as ilhas que são a nossa riqueza de produção natural do açaí do cacau estão também caindo os barrancos e eu queria aqui em público como representante do Baixo Tocantins eu queria em público pedir ao Ministério Público Federal que também faça uma audiência pública no Baixo Tocantins porque nós estamos sem nenhuma resposta nós estamos com várias obras inadequadas e gente é nesse momento que nós temos que nos unirmos porque esse ano é que vence a licença da Eletronorte e se nós não fizermos reivindicações esse ano se nós não fizermos condicionantes que a nossa energia do Estado Pará seja paga mais ou menos se essas condicionantes que foram feitas há 20 e poucos anos atrás tem que ser revista esse ano o Estado está com esse compromisso de refazer a licença ambiental e a licença ambiental tem condicionantes com a montante e com a sujante e eu queria que levantasse a mão quem concorda que a Eletronorte fez todas as suas condicionantes as suas obrigações quem concorda que a Eletronorte fez todas ninguém né gente porque nós recebemos a gente não é hipócrita como diz um amigo aqui a gente não é mas nós precisamos que o governo federal o governo estadual olhe por essa obra que nos impactou muito grande muito obrigado e bom dia a todos muito obrigado senhora Darlene gostaríamos de convidar o representante da Vila Capoteua senhor Ramaldo Adriano Moraes bom dia a todos em primeiro lugar quero dar um bom dia especial bom dia e agradecer a presença do nosso prefeito Arthur muito obrigado prefeito por estar presente e por todo apoio que você tem dado para a Associação da Povo muito obrigado e primeiro eu quero falar que ele até falou onde a Eletronorte tinha esquecido ela esqueceu sim meu amigo ela esqueceu do pé da barragem até em Baião a Eletronorte não reconheceu os moradores da Jusante como Jusante ela pensou que essa terra daqui do pé da barragem até em Baião era da Eletronorte que ela podia fazer a barragem e não tinha mais ninguém para adenizar só que foi o contrário naquela época eles podiam ter chamado nossos pais nossos avós para dar uma compartilhação que era um projeto quando eles fecharam nosso rio mas hoje foi diferente a construção das zonas elétricas de Itucuruí ela trouxe foi impacto ela trouxe foi destruição ela acabou com tudo que nós tínhamos e hoje nós não temos mais nada então já gerou eu espero que o Ministério Público Federal Estadual veja isso com carinho porque já gerou adenização quando foi para fechar o rio era uma competição podia dar um projeto para cada família da Jusante mas depois de 85 para cá gerou foi adenização por que gerou impacto gerou destruição por que gerou destruição na matação de ova matação de peixe vocês sabem que no Belo Monte quando foi construída a usina elétrica de Belo Monte na inauguração do Belo Monte foi morrido 32 mil toneladas de peixe só na inauguração da usina elétrica de Belo Monte imagine na inauguração da usina elétrica de Itucuruí então o que o povo da Jusante quer não quer que seja reconhecido indenizado por tudo que nós perdemos aonde a Eletronorte destruiu sabe de onde foi Ministério Público Estadual e Federal e ainda mais que estão na mesa foi na matação de ova no crescimento de água no crescimento e baixação de água sabe por que que a Eletronorte faz isso? é porque vários estados aqui no Itucuruí é puxada energia para vários estados para não ter queda de energia eles todas as noites a partir do meio dia de uma hora da tarde a água cresce e o peixe entra para desovar quando está meia noite e uma hora da madrugada a água baixa sabe por que isso? porque aumenta o consumo de energia no Brasil nos estados e todo o estado onde a usina elétrica de Itucuruí fornece energia então o que o povo da Jusante quer? é ser indenizado é isso que nós queremos é nós que fechamos a barragemã de três vezes e nós esperamos que isso o ministério público junto com os poderes competitivos junto com a Eletronorte veja o impacto que eles causaram para o povo da Jusante veja o impacto que eles causaram que hoje nós não temos mais nada o povo está numa calamidade então nós esperamos então nós esperamos que o ministério público junto com os poderes e a Eletronorte veja a denização do povo da Jusante é isso que nós queremos doutor Anicórnio nós não queremos mais ir para cima da barragem nós não queremos porque aqueles que vão para cima da barragem é pai de família é nossos filhos é nossos pais é nossas mães é nossos amigos que vão para lá entendeu? nós não queremos mais ir para lá nós esperamos que isso seja resolvido hoje que saia junto daqui uma resposta para o povo da Jusante uma vez nós chamemos o pessoal da SEMA mas não era Mariana que estava lá não era o senhor nós chamamos eles e falemos cara é o crescimento da água está destruindo todas as ovos de peixe são só 10 segundos meu amigo todas as ovos de peixe sabe o que ele falou Mariana? nós temos certeza que essas ovos aí podem ficar de 10 a 15 dias ela não é destruída é destruída no dia é destruída no dia quando a água cresce ela cresce 10 metros 15 metros de lojura os peixes entram para desovar e quando a água baixa as ovos ficam em cima não foi isso que destruiu o povo tudo que nós tinha na Jusante as nossas casas vão tudo para o fundo tudo que nós plantamos vai para o fundo tudo que nós plantamos não dá mais porque o veneno do lago os unidos do lago destruiu tudo hoje não dá mais nada então o eletronorte ela tem como responsabilidade e tem que ter responsabilidade de denizar o povo da Jusante é isso que nós queremos é ser denizado se não for denizado nós vamos para cima porque o eletronorte é o culpado de tudo que nós sofremos obrigado Ramaldo mais uma vez quero parabenizar o prefeito Arthur por todo o apoio que você tem dado para nós meu prefeito muito obrigado gostaríamos de convidar nesse momento o senhor Kleber da Silva da Vila Tauá obrigado pela oportunidade eu sou pobre necessitado mas o senhor cuida de mim tu és o meu auxílio é o meu libertador não te detenha ó meu Deus da minha vida salmo e a todas as comunidades ribeirinhas pescador desatingido pelo empreendimento da barragem quero agradecer a Deus essa oportunidade faço parte da povo da direita da povo mas eu quero me dirigir a vocês nessa cadeira aqui todo o tempo eu fiz isso por que? essa autoridade que a palavra de Deus diz que é constituída por Deus e temos que respeitar bater de frente com vocês é bater com Deus porém se oprimirem esses pobres aqui necessitados se tirarem o direito das viúvas dos óvulos vocês que estão sentados nessa cadeira todas as autoridades vão pagar um alto preço com o meu Deus quero agradecer a presença também do prefeito Breu Branco Gacês presidente da Câmara e a sua comitiva que veio ali amados em cima da barragem nós somos xingados vai trabalhar rapaz vamos procurar o que fazer vocês estão empatando a nossa ida a nossa vinda tem ribeirinha aqui que não foi indenizado nunca recebeu nem a primeira nem a segunda parcela não foram reconhecidos está aí as placas só lerem as placas e quem tem câmera quem está filmando o filme cada projeto que tem aí meu amigo Araújo falou o seguinte seja seguro no que vai falar 12 condicionantes e algumas comunidades ficaram de fora então antigamente quando fizeram levantamento nessa barragem e deixaram algumas vilas de fora eu quero pedir ao Ministério Público Estadual Federal irmão visita fiscaliza as coisas como tem que ser fiscalizada porque esse é o dever ético de vocês não é nosso ficar vigiando A nem B não é vocês está entendendo como é que é olha o que tanto de gente que veio com várias dificuldades trazendo faixa vocês só tem que fazer o trabalho que Deus determinou eu brigar com vocês eu xingar com vocês eu xingar com Deus agora todos vão pagar se comprarem coisa ilícita com o dinheiro do pobre das viúvas vão pagar eu sou pescador artesanal represento a vila uma comunidade vila do Tauá que não fizeram acampamento e já moravam lá se você visitar essas comunidades essas vilas você vão comer um peixe assado ainda o que está restando canoas são perdidas quando as comportas são abertas tem casa 20 metros que era longe do rio Tocantins hoje já caiu dentro mas não tem ninguém para ver e filmar e mostrar a realidade tudo bem a SEMA tem suas fiscalizações mas quem fiscaliza a Eletro Norte a pergunta que fica aí fica aquele negócio meu Deus como eles têm coragem de falar essas coisas enquanto Deus me guardar me dá fôlego de vida vou dizer para as autoridades temam a Deus acima de todas as coisas e não importa o que o outro fale ou que deixe de falar eu tenho certeza que a luta de cada um aqui não vai ser em vão porque eu creio que Deus ainda está no controle e aqui eu agradeço a minha rica oportunidade obrigado Cleber conhecido Cleber do Tauá gostaríamos de chamar um representante do quilombo Jutaí a Ana Célia do Espírito Santo Santana primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e saudar a mesa em nome do Ministério Público Federal eu gostaria de começar a minha fala cantando uma pequena música que nós quilombolas cantamos quando vamos para a luta a nossa história não ficou do nosso jeito deram nossa liberdade não deram nossos direitos a nossa história não ficou do nosso jeito deram nossa liberdade não deram nossos direitos então o que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente lutando pelos nossos direitos que não foram dados a minha fala aqui é eu quero receber aquilo que é meu de direito enquanto cidadão brasileiro que cumpre com os deveres deste país eu pertenço a comunidade quilombola de Jutaí que está situada no município de Rio Branco e que hoje não tem o direito de visitar o lugar onde foi enterrado o meu exente querido porque as águas que são soltas na comporta da usina hidrelétrica de Tucuruí levaram o cemitério aonde estavam enterrados o meu exente querido então a minha fala aqui é eu quero receber a minha indenização assim como os companheiros que aqui estão o meu colega Kleber falou algo muito importante parabéns Kleber o senhor tem te usado as autoridades que aqui estão constituída foram constituída por Deus e tem que cumprir aquilo que Deus determinou a cada um de vocês na esfera aonde quer que vocês estejam sejam justo e o que nós estamos pedindo hoje aqui é todos vocês já conhecem a nossa história então nós não viemos hoje aqui contar as nossas desgraças porque todos já conhecem nós viemos aqui hoje exigir aquilo que é de direito nosso e que nós queremos eu hoje não tenho os meus entes queridos que começaram essa luta porque como tem um cartaz bem ali dizendo que muitas pessoas já se foram os meus também já se foram meu avô a minha avó já perdi tio já se foram que não tiveram o privilégio de receber aquilo que é de direito eu não estou hoje aqui usando a fala de forma contente não o meu coração chora porque porque tem pessoas que não vão receber aquilo que é de direito seus então que o ministério público faça valer o seu papel e que seja pago as indenizações dos povos que estão aqui reivindicando aquilo que é nosso muito obrigada obrigado Ana do quilombo Jutaí gostaríamos de ouvir o representante Nazaré dos Patos Benedito Cantão Martins em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus pela oportunidade mas eu quero usar aqui um versículo da palavra de Deus que diz assim disse o apóstolo Paulo todo posso naquele que me fortalece com esse versículo eu quero cumprimentar essas autoridades que compunham esta mesa e também a todo plenário que se encontra presente quero dizer nessa manhã que esta comunidade que estão aqui esse povo que estão aqui presente nós não estamos aqui por um acaso nós estamos aqui para reivindicar um direito que é nosso porque eu quero dizer às autoridades do Ministério Público Estadual que se encontra presente e demais autoridades como prefeitos que estão presentes que o nosso sofrimento gente é tão grande da barragem para baixo aqui onde nós moramos que é aqui no Ribeirinho que se chama Jusante e nós estamos aqui nesta manhã para reivindicar um direito que nós temos pelos impactos que nós temos sofrido com a Eletronorte e todas as reuniões que nós vem aqui nós sai daqui sem uma certeza mas eu disse para um povo que eu represento a comunidade Nazaré dos Patos um povo sofrido estão aí junto com nós ombro a ombro e nós queremos sair daqui hoje com uma resposta nós não queremos sair daqui com conversa de caronchinha não porque nós somos pais de família nós deixamos nossos filhos para vir aqui para nós atrás de nossos objetivos e muitas das vezes quando nós saímos daqui sem resposta nenhuma e também eu quero fazer um apelo às autoridades que nós não queremos sair daqui com palavra de boca mas sim com o documento feito pelas autoridades que compõem esta mesa porque na verdade gente nós somos um povo sofrido pelos danos causados pelo eletronorte acabou nosso pescado praticamente os nossos filhos muitas das vezes nós não temos o que dar para eles antigamente nós saímos desse rio e passávamos meia hora e vínhamos com peixe para comer dois, três dias hoje não existe isso porque o impacto do eletronorte acabou com o nosso pescado e nós não temos aqui cobrando coisas que nós não merecemos não nós estamos reivindicando nosso direito e nós queremos sair daqui hoje com uma palavra Obrigado esse povo esse povo que está aqui são povo sofrido são povo que nós temos saído para a batalha já quero agradecer o povo que eu comando ali em Nazaré dos Padres que eu sou representante ali e esse povo nunca me diram esforço para nos ajudar porque ali nós saímos de casa em casa pedindo dinheiro para fretarmos um veículo para nos trazer aqui e eles nunca disseram não então eu luto por esse povo juntamente com o nosso presidente Ademar Obrigado Obrigado seu Benedito de Nazaré dos Patos só para registrar os vereadores de Itucruí Tânia Zamantaro Jorge Anderson Joaquim Pimpino e Gualberto Neto estão presentes também nesse ambiente gosto de agradecer também a presença conosco aqui da Câmara Municipal de Nova Ipichuna na pessoa da presidente Dora Alice Amaral e também da secretária da Câmara Rosineide Silva do secretário Municipal de Meio Ambiente também de Nova Ipichuna João Batista do Julinho presidente do Centro Social de Pesca e Aquicultura do Sul e Sudeste do Pará gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra a senhora Gleiciane Félix dos Santos Ramos secretária municipal de Meio Ambiente de Itucruí Bom dia a todos gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do prefeito Arthur Brito gostaria de cumprimentar todo o movimento que aqui está nós vemos vendo ao longo dos anos toda a luta de vocês e quero dizer para vocês que também estamos lutando já fizemos várias oficinas a Eletronorte está desde 2013 essa palavra diretamente ao Ministério Público Federal desde 2013 sem licenciamento com a licença vencida os municípios os sete municípios estão brigando para que a Eletronorte ela venha se licenciar mais de forma correta revendo todas as condicionantes não cumpridas e até agora nada levamos então isso até o secretário de Estado de Meio Ambiente no ano de 2017 juntamente com todos os prefeitos secretários municipais de Meio Ambiente e The Floor Bill onde foi trabalhado um estudo e nesse estudo estavam as compensações que deveriam ser feitas estavam todas essas palavras que vocês ouviram de pessoas que sofrem até hoje por não cumprimento dessas condicionantes e a partir daí fizemos oficinas fizemos várias movimentações e até hoje não tivemos nenhuma resposta conversando o ano passado com um amigo que já trabalhou no jurídico da Eletronorte ele disse para mim Gleice não adianta mexer com isso porque a ordem que eu ouvi lá de cima é que a Eletronorte vai ser privatizada vai ser vendida e que a ordem é não libere nada para os municípios e para ninguém então nós estamos sofrendo com isso gostaria de pedir ao Ministério Público Federal as autoridades competentes que coloquem-se no posicionamento de cada morador que aqui está de cada município de cada um de nós que diariamente recebemos essas pessoas em nossos gabinetes com esse sofrimento e que faça com que a SEMA estadual se posicione com relação aquilo que foi pedido aquilo que foi tratado porque hoje nós avançamos muito avançamos em fazer as oficinas avançamos em ouvir as comunidades avançamos em os municípios mas quando chegou na SEMA estadual parou então nós gostaríamos aqui de pedir gostaria de deixar aqui a minha palavra pedindo para o Ministério Público Federal que se posicione com relação ao posicionamento da SEMA que infelizmente não foi favorável nenhum de nós muito obrigada pela palavra muito bem senhora Gleciane secretária municipal de meio ambiente de Tucuruê gostaríamos de agradecer a presença conosco do vereador da Silva que eu acabei pulando aqui do município de Nova Ipichuna muito obrigado a presença da revista Isto é Pará e do jornal Serra Verde também que estão conosco ao sistema Floresta de Comunicação através da Rádio Floresta e TV Floresta e também a Rádio Energia FM gostaríamos de convidar também o senhor Francelino Ferreira da Silva para fazer uso da palavra gostaríamos de convidar para subir aqui ao palco por favor o doutor Elielson Guilherme advogado da POVO por favor neste momento primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta grande audiência pública em segundo lugar eu quero também cumprimentar as nossas autoridades que compõem a mesa e a todo o público principalmente atingido pela hidrelétrica de Itucuruí três minutos é como o rapaz já falou é meio pouco mas eu vou ver se eu faço um milagre para apresentar três índices que na minha opinião as nossas autoridades tem que sair daqui sabendo desses três pontos que eu vou falar o primeiro ponto é que quando foi o começo da construção da hidrelétrica de Itucuruí a empresa enviou seus trabalhadores a região onde habitava todo o povo que foi atingido lá eles chegavam tomavam o nosso nome e falavam para nós vocês a partir de agora não podem mais fazer nada neste local não podem reconstruir você não pode reformar sua casa quem morava na cidade na vila vocês não podem mais fazer roça não podem fazer cerca não podem fazer mais nada porque daqui um ano você vai sair daqui deste lugar e nós ficamos lá aguardando que nós nem sabíamos o que era hidrelétrica e você sabe com quanto tempo que foi lá para tirar nós com seis anos e agora todo este povo despropriado está cobrando cinco anos de tempo perdido e além disso para completar a história a empresa tirou a transamazônica do novo repartimento passando ela por fora nós fiquemos isolados durante este tempo todos os comerciantes de repartimento eu os conheço um por um lá dentro de repartimento que eu sou um deles que ainda hoje eu estou fazendo eu tenho que todo mês ir lá todo ano eu tenho que ir lá na receita para me prestar minha conta daquilo que eu não estou mais fazendo porque fui derrotado pelo eletronócio meu comércio acabou todos os comerciantes de lá todos acabaram naquela época e a segundo que eu quero falar para vocês e para nossas autoridades eu mesmo sou um deles eu tinha uma terra minha terra ainda não tinha documento porque eu era jovem na época solteiro e homem solteiro na época o Inca não dava título de terra mas eu tinha lá eu tinha um hectare de banana eu tinha um hectare de mandioca eu tinha duas hectare de capim eu tinha lá plantas bem de raiz eu tinha cerca de arão parpado eu tinha uma casa de oito metros por seis de chão batido coberto de palhas e madeira talba e até hoje eu estou esperando pela eletronorte se levantar e dizer o que vai fazer para indenizar a gente que não recebeu de jeito nenhum nem meu processo eles não fizeram e eu quero também dizer todos os propiados de lá do repartimento velho tinha 21 alqueiros de terra dado pelo INCRA titulado é só deram 10 alqueiros entenderam e aí ficou lá dentro 11 alqueiros lá ficou a castanheira lá ficou açaí lá ficou a bacaba lá ficou o cupu lá ficou o peixe lá ficou as nossas caças e até hoje nós estamos aguardando uma solução e agora eu tenho certeza que essas autoridades que vai estar aqui vai trazer essa solução para nós e agora para encerrar já vou encerrar meu tempo é bem pouquinho já vou encerrar só quero pedir uma coisa aqui para o Ministério Público Federal e esse é um pedido que eu vou fazer de mim para o Ministério Público Federal fiscaliza a verba do ROTS que entra nos municípios porque a Letra Norte foi lá e fez um debaixo de um galpão falou para nós o seguinte o dinheiro do ROTS ele não vai destinar a uma obra pública vai para a mão do prefeito para ele fazer o que for necessário e nós estamos olhando não tem vicinal não tem ponte não tem saneamento básico nós não temos nada tem vezes que vai até lá no ponto para pegar um remédio e não encontra lá no novo repartimento nem remédio isso é arte e eu quero só isso que eu quero fazer esse pedido e o mais meu muito obrigado a todas as autoridades presentes obrigado muito obrigado seu Francelino de novo repartimento queridos nós ainda temos 14 pessoas para fazer uso da palavra portanto eu pediria a todos que mantivessem o tempo para que nós pudéssemos garantir a fala de todos que ainda tem para fazer porque as autoridades vão ter que dar alguma resposta também para vocês aqui e nós não queremos sair daqui 5 horas da tarde temos que almoçar então vamos garantir o tempo da palavra por favor gostaríamos de convidar para tomar uso da palavra o representante da comunidade quilombola o Marizal de Valdo Vieira por favor chegando o senhor Divaldo bom dia a todos eu sou de uma comunidade quilombola de Marizal Baião eu quero agradecer a mesa constituída em nome do ministério público federal o meu problema também não é diferente dos companheiros que já antecederam tudo aquilo que foi colocado por alguém ou por todos os companheiros não é o sofrimento dele mas sim um sofrimento nosso essa comunidade quilombola de Marizal que eu falo também ela foi impactada pela hidrelétrica causando danos que se for ver o ministério público federal é um reparo incalculável hoje as pessoas que vivem naquela comunidade em todos os outros municípios que foram impactados eles tem uma perca incalculável mesmo pessoal são as causas que a hidrelétrica causaram e deixaram danos em tudo que era de bom da nossa comunidade hoje a gente vive ou quase vegeta por falta das coisas que nós tínhamos que eram nossas que foi levado por esse projeto e quando alguém antecede de mim e pede que o ministério público faça um trabalho de reparo aos nossos direitos são um privilégio que eles estão fazendo a sociedade e são um direito que eles vão fazer com sacrifícios de cada um nós povo ribeirinho especialmente quilombola é que talvez sofremos mais danos em cada município porque além dos danos que nós sofremos ainda tem outras coisas que vem impactando dentro dessa sociedade brasileira porque isso quando a hidrelétrica fez esse projeto também nós fomos visados para o bem mas que hoje a gente não se tem nada de benefício a única coisa que nós temos é isso que nós estamos fazendo povo é essa manifestações aqui populares esses encontros com apoio de vocês ministério público é que nós teremos uma solução é com o apoio dessa associação a povo que nós estamos aqui e você sabe quantos quilômetros nós estamos longe dessa dessa sede nós temos 110 quilômetros de distância e esses 110 nós tiramos de madrugada aqui para nós estarmos presentes para nós fazer o nosso sofrimento também e esse sofrimento não é não é justo que nós saímos daqui com a mão abanando sem uma resposta nós precisamos que o ministério público federal e as outras autoridades nos dê uma resposta do que nós viemos buscar é uma luta que nós estamos quase cansando pessoal é nossos alunos nossos filhos com falta de educação é nossos filhos com falta de infraestrutura com falta desse grande projeto que impactou a vida de cada um de nós eu quero deixar um recado muito fácil e um pedido que hoje nós não queremos sair daqui sem uma resposta desse ministério público federal muito obrigado muito obrigado seu Divaldo registrando a presença da secretária de meio ambiente de Itupiranga na Ilde dos vereadores Josué e Ubiraci também de Itupiranga gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra o senhor Roquevan Alves Silva do movimento dos atingidos por barragens Mabe bom dia a todos quero em nome do prefeito Artur Brito saudar a mesa em nome da Mariana Borgéia cumprimentar toda a plenária aqui presente quero iniciar falando três coisas primeiro com todo respeito a mesa o seremonialista o horário quem tem que se preocupar com o horário de sair daqui é nós é mais de 40 anos que está entalado na nossa garganta tudo que o eletronócio fez contra o povo aqui e hoje é o dia de a gente botar isso para fora segunda coisa eu aprendi com a minha mãe que quem não pode com pote não segura na rodilha e o ministério público federal pegou na rodilha vai ter que carregar esse pote porque o ministério público estadual pegou um processo nosso e não resolveu nada portanto as coisas tem que andar daqui para frente tem muita gente que se pergunta por que que nós não fizemos mais mobilização em Tucuruí ora a última mobilização aqui coordenada pela Adriana a procuradora do município do ministério público federal ela falou qualquer manifestação seu rock van que estiver aqui o senhor vai preso olha a intimidação que o ministério público fez lutar por direito não é crime crime é o que a Eletronorte fez destruiu as famílias a nossa cultura economicamente deixou nós na miséria isso que a Eletronorte fez eu não vejo todas as conquistas seja dos atingidos por barragem seja dos expropriados seja de qualquer classe trabalhadora não é o governo não é o poder judiciário não é o ministério público é na luta dos trabalhadores 250 milhões de dólares é o que a Eletronorte dá de subsídio para a Brasolo Norte para os sete municípios para investir em 20 anos 200 milhões de reais uma miséria para quem foi atingido o que é que os prefeitos iam fazer com 200 milhões de reais mas foi esse o acordo que foi feito para ter o altiamento já não bastava a primeira etapa tinha que subir mais dois metros e lascar a canvida dos atingidos e qual o remédio para isso? quem foi que veio em socorro desse povo aqui? teve um companheiro que falou que sem movimento social não tem demanda justa e não tem mesmo a Eletronorte contratou uma consultoria lá do estado de Goiás que disse para ela tem 977 famílias o termo de acordo fascinado em 2005 com o Mab alguém foi atendido? alguém recebeu alguma coisa? tem 15 anos que a Eletronorte sentou em cima desse termo de acordo e não atendeu nenhuma família é condicionante o problema nós vamos propor o seguinte aqui para ser liberada tem muito tempo que a Eletronorte está sem licença de operação para ser liberado que a Eletronorte entregue as casas da vila para quem mora lá é uma condição sabe por quê? porque a Eletronorte não é empresa imobiliária para ficar cobrando o aluguel do povo que lá mora tem que pegar aquelas casas já estão pagas há muito tempo e se elas estão em pé é o povo que lá tem mantido aquelas casas em pé e a Eletronorte cobrando aluguel por acaso a Eletronorte tem alguma empresa imobiliária para ficar cobrando aluguel do povo? então que aquelas casas fossem desmembradas os terrenos e fossem entregues para quem está dentro daquelas casas coloque isso na condicionante vamos ver se a Eletronorte cumpre quem é que está contente com o preço da energia que tem alguém feliz com o preço da energia? que seja construído uma equipe de trabalho para discutir os municípios geradores de energia não dá mais para pagar esse absurdo tem que ter um preço mínimo não que seja de graça mas não dá para aceitar essa condição que nós estamos vivendo a Celpa agora é equatorial tem uma uma operação que muitos de vocês não desconhecem chamada Jacarezinho de madrugada pessoal ele faz as falcatruas e nós pagamos a multa que eles colocam nas nossas costas é só perguntar para funcionário que está descontente com a Celpa que ela vai dizer isso para vocês não dá mais para aceitar isso ora se der energia subsidiada para o Brás Alunote durante 20 anos com 250 milhões de subsídio porque não dá energia para o povo quem sofreu os impactos foi nós não foi o impresso dos Estados Unidos ou do Japão não foi o povo daqui sete municípios agora está na hora também desses prefeitos escolherem um lado porque não é do nosso lado não é se fosse nós não estávamos nessa situação sete municípios pessoal sete municípios junto com o povo de lá desde Itupiranga até Itucuruí e fazer uma grande movimentação contra a Eletronorte aqui ó é Ministério Público Federal que me prometeu cadeias caso se aí são alguma e nós vamos fazer eu passei 44 dias lá no lá em Belém por causa da ocupação da Eclusa mas saiu o projeto mesmo a Eletronorte não cumprindo a contento 325 famílias foram beneficiadas ficou no meio do caminho e é esse projeto que o Ministério Público Estadual não deu conta de conduzir e fazer que as pessoas produzissem os 200 milhões de reais do meu conhecimento Goianesa e Jacundá fizeram projeto produtivo nem o outro então o dinheiro foi embora em asfalto escola rodoviária mas não tem um projeto produtivo feito para as pessoas gerarem renda e auto se sustentarem esses absurdos não dá mais para aceitar bem já mandaram concluir mas eu sou meio teimoso se eu fosse falar aqui seria o dia todo mas também não vou fazer uma coisa dessa mas eu espero eu falei de duas eu vou terminar dizendo a terceira 15 anos 15 anos a Eletronorte assinou um documento através do diretor de engenharia Demapalossi não me importa o que o cara foi o que ele é hoje é impessoal é empresa ele estava representando a empresa e não a ele próprio ele assinou para fazer seis projetos produtivos para o nosso povo coloque na condicionante que para ser liberado que a Eletronorte cumpra o que atentou com o MAB o que ele acertou com o MAB tem que pagar então daqui para frente os municípios se unem e para não deixar de dizer o povo da Jusante que é o mais prejudicado posso dizer assim porque foi muitos anos 2003 que a Jusante foi reconhecida como município atingido pela Barra Itucuruí receberam 160 milhões que criaram aquele com o Jus pergunta para o povo o que recebeu lá o que o povo recebeu então encerrando dizer a principal falei que faz tempo que a gente não mobiliza aqui mas faz tempo que também vocês não veem o Roquevão falando na imprensa não é porque também aqui esse é o caminho falou demais cala a boca dele não abre o microfone e é assim que está aqui na imprensa em Itucuruí em rádio televisão e tudo mais querem botar a palavra na minha boca eu disse lá na rádio conversando com o próprio Zedão vou dizer aqui nessa boca aqui só Deus e eu porque ninguém mais manda gostaremos de convidar a senhora Risonete Lousada que representa as Ilhas do Lago bom dia a todos meu nome é Risonete eu quero agradecer a Deus por esse momento é também agradecer ao Ministério Público Federal Estadual e todos que comportam aqui na mesa eu tenho uma reivindicação para nós no Lago de Itucuruí especial para as Ilhas nós temos aqui um projeto de muitos anos estou aqui para reivindicar o nosso peixe que está acabando quero que a Eletro Norte que está hoje como a Eletrobras está sendo negociada então antes dela ser negociada que ela saiba que está devendo para nós os peixes que estão indo embora por causa da barragem nosso peixe está acabando não só pelo ser humano não só pelo pescador mas sim por exemplo agora que a época de seca você vai no lago os peixes morrendo tudo na pausada devido a água ir embora o peixe não sabe como ele se defender então o peixe morre e a gente fica nos pau no meio da pausada bebendo água poluída e isso gerando energia bilhões e bilhões para a Eletro Norte para todo mundo e o quanto a gente vive na escuridão o quanto vivemos bebendo água poluída o quanto vivemos sem segurança o quanto vivemos sem educação na zona rural então aqui é meu especial eu quero pedir ao Ministério Público Federal que veja eu não quero que faça o peixe criatório eu quero porque depende de meio ambiente depende de muito trabalho eu quero que a Eletro Norte coloque levinos dentro do lago e faça o reservatório para ele crescer faz mais de 15 anos que eu não sei o gosto de um peixe que eu criei comendo peixe frito e peixe assado que é o pirarucu na época da dona Ilza da Eletro Norte a gente fez um ótimo trabalho no lago mas ainda está na proibição desse peixe então que venha vamos regatar o nosso peixe porque o nosso peixe mata a fome a gente não precisa de dinheiro federal para sobreviver a gente precisa de trabalho a gente precisa de mão de obra dentro do lago então o meu pedido aqui é para a Eletro Norte colocar levinos dentro do lago porque vai encher a barriga de muita gente inclusive os seus aqui é isso meu agradecimento e também dizer aqui aproveitando que na época agora da Piracema que a Eletro Norte e mais o governo do estado mais o ministério público que veja a situação da SEMA e do Ibama porque nessa época é uma perseguição com os pescadores né é uma perseguição muito grande então que a SEMA e o meio ambiente faça um trabalho para nós do Ribeirinho para a gente sobreviver nessa época do defeso meu muito obrigado e um bom dia muito bem Risonete Lousada representante do lago chamando o vereador Francisco Gualberto Neto da Câmara Municipal de Tucuruí muito bom dia a todos e a todas quero cumprimentar a mesa na pessoa do ministério público dos representantes cumprimentar todos os prefeitos na pessoa do prefeito Arthur Brito e dizer que eu vou ser muito bem objetivo porque o que nós queremos o que a população quer na verdade dos representantes do ministério público é justiça o que nós queremos é respostas para as causas sociais existentes que são devidas à construção da usina hidrelétrica de Tucuruí nós sabemos todos os impactos ambientais e sociais que foram trazidos com a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí e a responsabilidade que a Eletronorte tem com esse povo mas até hoje todas essas compensações todos esses compromissos nunca foram tornados públicos para essa população que está aqui no ano de 2009 eu era deputado estadual entreguei na mão do procurador da república o Biratã Gazeta um dossiê o mesmo dossiê que eu vou entregar para os senhores num pendrive para colocar no arquivo de vocês que contava a história de todos os compromissos que a Eletronorte e que o governo federal tinha com essa população os expropriados aqui do PROCET que foi criado um programa e nesse dossiê tem a resolução de diretoria da Eletronorte se comprometendo em pagar 39 milhões de reais para esse povo entregaram 9 milhões de cesta básica para calar a boca do povo e não se sabe até hoje para onde foi o resto do dinheiro e o povo está sofrendo para onde foi o dinheiro dos expropriados uns dizem que foi colocado no Pirtuque que é um outro programa de desenvolvimento que foi criado aqui em Tucuruí foi criado o projeto Ipirá que o Roquevan falou aqui agora há pouco desenharam um projeto para gerar emprego renda para pescador artesanal e nem sequer fizeram o acompanhamento jogaram o dinheiro na mão das das associações da cooperativa não fizeram o acompanhamento não ensinaram ao pescador como é que ele deveria fazer a gestão porque é diferente o pescador que é acostumado a ir lá no lago e buscar o peixe daquele que vai colocar no tanque rede e esperar 9 meses para poder colher o peixe e vender de novo como é que está o processo do projeto Ipirá como é que está as condicionantes das eclusas o que nós precisamos eu peço encarecidamente aos representantes do Ministério Público é transparência porque até hoje ninguém conseguiu abrir a caixa preta da Eletronorte para dizer para o povo o que eles têm de direito isso é que precisa ser resolvido porque senão nós vamos ficar ao longo dos anos discutindo prefeitos reclamando pelo um lado comunidade ribeirinha pelo outro e não tem resposta aqui no município de Itucuruí a Eletronorte gera divisa gente gera divisa desenvolvimento econômico e energia para o Brasil inteiro 80% da energia elétrica que é produzida pela usina de Itucuruí sabe onde fica o imposto no estado de São Paulo isso é um absurdo com a nossa região aqui é um crime enquanto isso nós temos aqui o hospital regional que deveria ser feito investimento pelo governo do estado que é outro responsável por tudo que está acontecendo porque sabe quem é o maior responsável por esse processo todo também secretaria de meio ambiente do estado quando eu era deputado eu fui lá com o secretário de meio ambiente e disse o que que está faltando para vocês caçarem a licença da Eletronorte mas sabe o que acontece acontece negociação em Brasília com o governador entra governador sai governador a Eletronorte faz convênio com o governo do estado e eles esquecem o povo aqui de baixo é o que vem acontecendo ao longo dos anos porque se o governo do estado tiver interesse em entrar nessa briga a secretaria de meio ambiente pode ajudar muito aliás o governo do estado recebe o mesmo valor de royalties que os municípios recebem o governo do estado recebe e eu vejo o prefeito aqui se humilhando para o governo do estado para pedir um quilômetro de asfalto o hospital regional está aqui um centro de tratamento de câncer que está pela metade concluído é uma humilhação para ser atendido no hospital regional e o município de Itucuruí paga quase 200 funcionários para manter os serviços públicos do estado no município dentre eles IML Detran Delegacia de Polícia Foro o município de Itucuruí mantém e quantos dos prefeitos aqui do entorno do lago não mantém as estruturas do estado nos seus municípios e o estado arrecada um percentual enorme do ICMS que é gerado pela usina hidrelétrica de Itucuruí e de Rodes passa de 15 milhões de reais por mês então isso que nós queremos essa expectativa desse povo que está aqui tem que dizer a verdade para esse povo o que eles têm direito tem que ser entregue para eles e o que eles não têm direito tem que falar a verdade o que não se pode é ao longo dos anos a gente ficar esperando por essa resposta então eu espero eu espero que eu tenha sido bastante objetivo do que é necessário para que a gente resolva essa celeuma que ao longo dos anos ao longo dos anos vem criando todo esse problema com a sociedade da nossa região aqui muito obrigado que Deus abençoe a todos obrigado vereador Gualberto Neto nós estaremos de chamar Francinei Caldas dos Santos para fazer uso da palavra Francinei é deficiente visual a paz esteja convosco e quem crê em Jesus diga eu amo Jesus mas eu amo também meu povo que esse é o mandamento das escrituras amém em primeiro lugar quero agradecer a Deus por este momento segura aqui por favor em primeiro lugar quero agradecer a Deus por tudo que fiz por mim e por tudo nós até este momento e quero agradecer a mesa o Ministério Público que aqui está apesar que eu não estou vendo mas estou sentindo o cheiro de vocês prefeito vereadores se tem deputados senadores que deviam estar aqui não sei se estão governador também povo que decide pelo nosso povo antes da eleição e depois que passa esquece da gente obrigado esse aplauso não é pra mim é pra Jesus e pro povo de Deus então minha gente eu sou Daniel Guimarães Lima agricultor consultor de projetos cooperativismo associativismo pescador lutador lutador pela vida com vista ou sem vista porque Deus me deu esse dom a partir de 2014 pra cá mas antes eu trabalhava na agricultura como fui construtor aqui nesta cidade com 46 anos e alguns meses cheguei dia 4 de agosto de 1974 pra fazer a estrada Tucuruí-Cametá acampamos acampamos nas terras dos índios durante 2 anos e meio pra fazer a ponte de Tucurá eu vou contar a história pra vocês entenderem como foi que começou a nossa história em Tucuruí nesse tempo só tinha 6 ruas em Tucuruí hoje já tem milhares centenas e o que eu quero dizer com isso terminando o serviço da estrada fomos fazer serviço das primeiras casas criadas na temporária 1 e 2 e depois fomos fazer a limpeza das ruas pra construir as ruas aonde está construindo as casas da Eletronorte hoje do povo que vem de fora e o de Tucuruí está construído no Mangal nas periferias em cima das lagoas em cima das das donas d'água e na margem do rio Tocantins de Parofita isto é justiça de Deus ou é castigo do povo que sabe pegando aquele que não tem conhecimento do seu direito como no caso na época eu não sabia agora eu estou cobrando o que eu sei e pelo que eu passei amém então minha gente senhores juiz e defensores que aqui estão advogados prefeitos e vereadores e outras autoridades o que eu quero cobrar agora da Eletronorte durante nove anos e meio de trabalho que trabalhei na barragem servido da Camargo Correia da Basevi da Eletronorte da Covan da Serviço de Engenharias e também da Queiroz da Implacó e as empresas que eu prestei serviço e quero dizer aos senhores que consegui uma propriedade pelo Iterpa na margem da PA263 no quilômetro 143 dado pelo doutor Luiz Pedro que era o diretor da Eterpa na época porque queria trabalhar na agricultura porque eram meus princípios quando saí da casa dos meus pais consegui a propriedade e esta propriedade a Eletronorte me tomou me assaltando me tirando o direito de ser feliz para que hoje eu fosse aposentado por esse título de terra e me deram uma proposta para me sair a minha área era e é hoje 100 hectares de terra dado pelo Iterpa e a Eletronorte me tomou essa propriedade dizendo que ia me dar uma casa no Breu e uma outra propriedade e me deu R$ 100,261 cruzeiro na época que depois me dava o resto está lá no documento no processo não me deram assim como me enganaram em 97 ali em 77 para 79 o último processo também enganaram as outras pessoas aqui dizendo que ia dar uma casa de jovenaria com jardim coberta de telha tudo bem feita a casa de 3 ou 4 combros conforme fossem as famílias se tivesse mais de 4 a 5 pessoas na casa a casa ia ser escômodo e a verdade que deram de 2 e mal e deram de madeira e a pior madeira que puderam tirar da margem do rio Tocantins para fazer as casas eu estou mentindo gente quem recebeu casa no Breu sabe disso quem recebeu em Jacundá também sabe disso quem recebeu em Tupiranga também sabe disso quem recebeu em Repartimento também sabe no Ipichuna a minha era no Breu ou aonde eu quisesse e até hoje não me deram essa casa eu entrei na justiça através da defensoria pública me mandaram ir para a federal eu fui os federais ficaram com medo de eletronorte devolveram para o estado novamente e o que está acontecendo hoje joga para um lado joga para outro joga para outro joga para outro vem o Palocci que nunca teve na Barra Itucuruí antes da construção só depois que foi para pegar o dinheiro ok é assim que acontece quando é para chegar o ponto eu mando concluir eu ainda não terminei meu respeito tem que ser garantido por favor então assim que acontece quando nós começamos a existir nosso direito e o nosso dinheiro que levaram era 39 milhões e novecentos e poucos mil parece que agora só tem sete e oitocentos e poucos porque já levaram mais do dinheiro que está no banco do estado assim me falaram eu posso ir preso porque não está com o documento na mão e não está enxergando mas se a justiça existe e o juiz sabe fazer conta me disseram que tem 18 milhões só do juro e é isso que nós queremos saber agora se vai chegar a hora de indenizar eu e todos ou se vamos fazer mais um prazo e dizer que nós não temos mais direito porque a Eletronorte não vai pagar mais então o que nós queremos agora é saber se a justiça está aqui a juíza estadual federal eu protocolo eu leio um documento lá sempre processo rola 30, 60, 90 dias o meu com 10 dias já estava protocolado dizendo que não iam me atender eu quero saber qual é o motivo também aqui agora mas está lá no fórum eu tenho o processo o número do processo está com 98 dias esse processo então senhor juiz e senhora juíza aqui estão senhor prefeito e senhores vereador e outras autoridades é hora de nós cobrar o nosso direito eu quero a minha casa do breu que mandaram fazer levantamento de 150 mil eu podia ter pegado uma de 500 que me botaram na cabeça mas eu não tenho ganância por nada eu quero somente o direito de viver na minha casa com meus filhos e alguns netos que me procurarem hoje não estou enxergando perdi minha esposa mas eu quero saber se o meu processo está na mão da juíza para nós receber o meu dinheiro são 480 mil o processo que mandaram fazer da fazenda e mais 150 da casa é isso que eu estou cobrando e por todos que estão reivindicando o direito aqui que faça o reajusto das propriedades que faça o reajusto das casas e do nosso dinheiro que tem empatado há mais de 36 anos é isto que nós estamos cobrando se pagar hoje parabéns porque eu vou para Brasília fazer meu tratamento eu não vou ficar pedindo em mola para ficar em kitnet em albergue que ladrões já roubaram minha sacola já roubaram meu remédio e agora roubaram meu telefone porque eu não tenho dinheiro para levar acompanhante e a prefeitura também não me dá é outra convergência que aqui está que nós não conseguimos receber o dinheiro do TFD para viajar e nem uma cesta básica para comer é isto que eu estou cobrando dinheiro 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 e dinheiro porque com dinheiro eu resolvo a minha situação obrigado 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 senhor Francinei nós gostaríamos de convidar já estamos chegando na lista restante aqui senhor José Martins da cooperativa dos expropriados bom dia a todos eu quero cumprimentar o ministério público as autoridades nosso prefeito Jacundá em nome dele eu quero cumprimentar todas as autoridades Mariana bom dia e em nome dos nossos expropriados principalmente os expropriados de Jacundá eu quero cumprimentar a todas as pessoas que aqui estão e eu quero dividir o meu tempo aqui com a Eletronorte em duas partes que a minha vida é de muita importância a primeira delas é que em 2004 quando passamos um ano debaixo de uma lona preta em frente ao centro de treinamento aqui na Vila Permanente foi criado um programa chamado Procete com 39 milhões e 900 mil reais aprovados e mais 500 mil aliás 600 mil para as seis cooperativas 100 mil para cada uma é fazendo um total de 40 milhões e 500 mil esse dinheiro parte dele está em seis cooperativas nos municípios de Jacundá e Tupiranga Breu Branco Tucuruí repartimento só não em Goianésia que lá não tem sede de cooperativa e lá está em terra e algumas outras coisas eu quero conclamar a Eletronorte para que ela possa ser parceira novamente aqui falaram 30 coisa que a Eletronorte deixou de fazer e que é verdade então quero conclamar para que ela possa ser parceira e chame todas essas seis cooperativas que ainda tem alguma algum patrimônio desses recursos para que possa ser esse recurso voltado para esse povo expropriado não para algumas pessoas que estão lá se dizendo do dono daqueles recursos que nem aqui na Lona Preta eles vieram e a outra situação que eu quero chamar a atenção e eu não vim aqui para poder legislar em causa própria e nem em nome de uma só pessoa mas eu quero em nome do senhor Ladislau lá de Jacundá tem um processo do alteamento de cota a tentar e bem a Eletronorte um processo do alteamento da cota 72 para 74 no valor de 549 mil reais foi vistoriada a terra dele é escriturada a terra dele a propriedade foi avaliado negociado e foi assinado pela Eletronorte um termo de acordo amigável em 2010 e nunca lhe foi pago esse valor e agora há um tempo atrás o que a Eletronorte respondeu é que não pode pagar mais porque prescreveu o processo ora como é que prescreve ela assinou e não pagou e agora diz que não paga porque prescreveu então gostaria que a representante da Eletronorte que está aqui nessa mesa e disse para ver um caso desse e o Ministério Público também para ver e não é só esse não tem alguns outros casos aqui de pessoas que aqui estão que estão na mesma situação tem gente que a água atingiu a sua terra quando altiu a cota e não foi nem vistoriado outros disseram que não podia pagar porque pagaram para outros então tem uma confusão terrível e para que eu possa concluir eu gostaria de recapitular só uma coisa Eletronorte chame hoje eu estou presidente da cooperativa dos ex-propriados de Jacundá eu chame nós presidente das seis cooperativas para que a gente vá buscar o que ainda resta dela para poder dar benefício ao povo e do dinheiro que está aí depositado em uma conta judicial que então devolva para o povo são 2.343 famílias que ficaram a ver navios e que precisa de ver então a situação resolvida muito obrigado que Deus possa abençoar a todos muito bem obrigado ao senhor José Martins olha a senhora Rosângela senhora Rosângela seu esposo parece que não está passando muito bem lá do lado de fora ele saiu ele não está muito bem lá fora então está pedindo aqui a esposa que dirija-se lá na frente aqui do polo esportivo seu esposo está lá não está passando muito bem gostaríamos de ouvir o senhor Gil Chaves bom dia companheiros e companheiras aqui presente quero saudar a mesa na pessoa do prefeito Arthur Brito que está aqui presente os vereadores autorizados aqui presentes estão aqui também companheira de Jacundá que é a Marta vereadora outros companheiros aqui presentes também e um dos expropriados aqui é a companheira Fezinha e todos aqui estão vindo de todos os municípios que presentes estão aqui para o Rio de Janeiro companheira é o seguinte não vou me alongar muito porque aqui os companheiros já colocaram tem microfone melhor já falaram um pouco da história que foi a construção da usina da Letra de Curuí começou com a luta dos sindicatos trabalhadores rurais da igreja católica da igreja luterana de Belém que deu apoio aqui para os expropriados né para que eles pudessem ter seus direitos pelo menos respeitados pela Letra Norte e a gente eu falo eu quem me conhece aqui o Ademar acabou de falar aqui o ex-vereador José Martins Jacundá o Roque Ivan eu tive dos dois lados eu tive de lado da Lona e depois a convite do presidente Lula eu fui trabalhar na Letra Norte com o prestador de serviço e eu acompanhei a questão do Procete um pouco e depois eu fui para o Pirtuque eu quero me atentar para isso para o Pirtuque o Antônio Gordo falou aqui na sua intervenção que Tucuri gastou quase 10 milhões na estação de tratamento de água foi mais foi quase 15 milhões quase 15 milhões e essa estação de tratamento de água não está funcionando ainda então a gente precisa saber de que nem a culpa se é da Letra Norte se é da Prefeitura viu Prefeito Otobito porque não está atendendo a nossa população de Tucuri e é um investimento altíssimo é importante o Ministério Público cobrar de que nem essa culpa se é da Letra Norte se é da Prefeitura se é do Governo do Estado para que muitas vezes a nossa população possa ter água de qualidade digna outra coisa que quando você aplica um dinheiro na poupança você no final quer ter aquela renda e o dinheiro do Pirtuque e tanto também do PPD Jus que é da Jusante foi colocado para os sete municípios 200 milhões 200 milhões para ser investido em 20 anos esses 200 milhões em 10 anos foi gasto quase 150 milhões ainda tem em torno de 47 milhões para ser invertido nos sete municípios é importante que os prefeitos os vereadores a comunidade as associações sindicatos cooperativos que estão aqui presentes reivindiquem esses 47 milhões e mais seja acrescentado um valor em cima não dos 47 milhões mas em cima dos 200 milhões para que seja tendo um valor maior e que possa fez e outros companheiros aqui ser construído o centro de hemodiálise por exemplo temos que construir centro de hemodiálise recurso tem agora precisa de articulação política os prefeitos estão aqui do Comparte lá para baixo o PPD Jus eu vi uma companheira falando aqui era 160 milhões não foi gastado lá nem 40 milhões tem 120 milhões para ser investido em aqueles municípios assim como municípios é importante reajustar esse valor também eu quero alertar aqui os nossos companheiros também que muitas vezes a gente cobra construção de escola de postos de saúde são comprados maquinários para as prefeituras são dados combustível para as prefeituras para as vicinais mas não tem um projeto de geração de emprego e renda é importante abrir esse diálogo com a sociedade para que os nossos filhos que estão aí crescendo possam ter programas de desenvolvimento social de geração de emprego e renda não tem é importante nós cobrados prefeitos que muitas vezes estão lá também querendo o que? maquinário querendo asfalto mas qual é o projeto de geração e renda que tem? então é importante o ministério público junto com a sociedade civil organizada junto com os prefeitos vereadores aumentarem não só esse recurso mas também colocar projeto para geração de emprego e renda para a gente também companheirada então é mais ou menos isso na questão do processo alguns já falaram aqui o Zé Martins colocou sua proposta tenho informação parece que o ministério público está citado com a Eletronorte para que chegue um denominador comum que esse recurso possa ser dividido entre os expropriados mas também cabe também uma indenização para os companheiros que é ajusante que tem que ser treinamento de negociação como vai ser esse processo que possa ser beneficiado os companheiros que foram atingidos aqui na parte da ajusante que estou aqui é isso muito obrigado obrigado Gil Antônio Mesquita da Silva Antônio Mesquita da Silva não mais Antônio Mesquita da Silva última chamada não segue Wilson Silva do Sindicato dos Urbanitários do Pará chegando bom dia bom dia a todos e a todas em nome dos companheiros sofredores do Baixo Tocantins dos companheiros do Alto Tocantins que já sofreu enorme prejuízo pela construção dessa barragem quero saudar toda esta mesa bem companheiros eu tenho assistido ali com muita atenção todos os debates riquíssimo por exemplo em relação aquilo que nós já tomamos de prejuízo porque eu não estou vendo muitas propostas eu penso que isso que é interessante porque as autoridades na sua parte maior todas tem conhecimento daquilo que nós já sofremos ao longo dos anos provocado por essa barragem nós queremos é uma solução é isso que é fundamental eu me lembro alguns anos atrás quando diziam da construção da barragem que nós iríamos pagar um valor tarifário de energia bem abaixo daquilo que hoje é praticado e hoje nós pagamos uma das maiores tarifas de energia deste país e estava lá antigamente como proposta que isto não iria acontecer aí eu pergunto existe interesse político das autoridades do nosso estado e reduzir o valor da tarifa da energia porque gente cada 100 reais que nós pagamos de energia 52 é tributo ainda tem lá na matriz energética a taxa de transmissão de energia e a taxa de distribuição é até aceitável a taxa de distribuição mas nós não temos linha de transmissão nós estamos em cima da barragem porque que nós vamos pagar linha de transmissão só porque na legislação diz que você tem que comprar energia lá numa bolsa lá atrás de mil quilômetros daqui isso é uma vergonha então eu deixo como proposta gente que não é possível é ano político aí todo mundo bate nas tuas portas não é possível que não apareça alguém aqui e peça a redução do valor da taxa de ICMS isso é uma vergonha nós estamos em cima porque que nós vamos pagar ICMS Ministério Público eu deixo mesa eu deixo como proposta que a classe política que o Ministério Público que as autoridades como um todo brigue para que os atingirem uma barragem não paguem esse valor absurdo de tributo isso é uma vergonha que tire essa taxa dos valores de transmissão porque nós não temos transmissão de energia nós estamos em cima da barragem nós estamos a 13 quilômetros dessa barragem isso não é justo então companheiros essa é a minha fala no sentido eu quero fazer um pedido talvez pareça bobo essa semana uma família de amigos meus peruano estiveram aqui em Tucuruí e eles têm por hábito visitar o cemitério me pediram para me visitar porque para eles culturalmente lá isso tem potencial turístico e eu fiquei constrangido levar os companheiros no cemitério pela situação então eu pediria prefeitura os senhores vereadores gente o cemitério daqui aquele lá de baixo tem uma história desse município tem uma história de construção aqueles que construíram esse município não é justo a gente deixar ele daquela forma isso é um pedido peço que olhem com atenção os cemitérios de Tucuruí para que realmente a gente não venha uma pessoa assim seja constrangedor porque eu fui lá e lá tem um potencial turístico e cemitério porque cunda a história do município deles então é um pedido a outra questão estava lá atrás gente que o nosso canal eles iam abrir o canal com preservação e cuidado para que se tirassem as areias para que se tirassem as areias aonde fosse necessário hoje as empresas autorizadas pela SEMA acabam com o resto de praia que nós temos mas não tem coragem de tirar a areia lá do canal onde realmente faz-se necessário e aí eu pediria ao Ministério Público que olhe com atenção a isso porque isso é uma vergonha as pessoas estão morrendo na nossa praia porque eles estão tirando as areias e deixando buraco e aonde verdadeiramente eles teriam que tirar a areia eles não tiram isso é constrangedor para nós essas são as minhas propostas eu deixo e agradeço a todos os companheiros que largaram as suas casas e vieram para a luta é assim que se constrói uma sociedade livre e eu vou dizer eletronoste não tem que ser vendida ela é um patrimônio público ela é nosso o que nós temos que ter é responsabilidade com esse povo nós não podemos fazer que não os países do continente africano que até para você atravessar com a canoa você tem que pagar porque os serviços são privatizados quem compra não quer saber de pobre quem compra quer dinheiro quer lucro meu muito obrigado muito obrigado companheiro Wilson os últimos quatro nós temos agora o Carlos André do Simpatur o que não tem não tem ainda porque o que o que o que a do Bom dia a todos Agradeço primeiramente a Deus Agradeço aqui a mesa Em nome do nosso prefeito Arthur Brito A nossa amiga Mariana Esse momento aqui é muito importante Minha gente Eu estou aqui Sou um filho desapropriado Como meus pais já faleceram Todos os dois Mas nós vamos continuar nessa luta Porque não podemos desistir dos nossos direitos Se é direito É para ser cumprido Então vamos lutar juntos Como o Ademar estava falando Pelos nossos direitos Não podemos fechar o olho E se acomodar Se nós se unirmos mesmo Como o nosso amigo estava falando Todos os municípios Nós ficaremos fortes E iramos vencer essa luta De muitos anos E nós não podemos enfraquecer Quero falar também Aqui é muito importante A fiscalização no lago Tá Mariana Mas também temos que ver Que os nossos pescadores Estão sendo humilhados no lago Nossos pescadores Estão sendo Esculachados Porque tem o direito Sabemos que está na peracema Temos nosso direito De se alimentar Nós temos direito a 5 quilos E mais um exemplar Mas a fiscalização não está Obedecendo esses direitos O pescador Nós temos que Nós temos sim que Proteger Temos que Lutar Para que o lago Venha aumentar A produção de pescado Mas também Nós temos que alimentar Porque se O nosso pescador Morrer de fome Aí não interessa O peixe está vivo lá Certo? Primeiro os seres humanos Depois A fauna Os peixes Tá? Eu só quero falar isso Para No momento E E falar Vamos continuar lutando Até que nossos direitos Sejam cumpridos Muito obrigado Muito bem Vamos garantir agora A fala Do companheiro Marcos Nunes Marcos Furtado Nunes Boa tarde a todos Já estamos entrando No horário da tarde Agradecer a primeira A Deus a oportunidade De poder estar Diante de todos De vocês aqui Em nome da dona Antônia Lá da comunidade Quilombola de Jutaí Eu gostaria De cumprimentar vocês É vocês que são Os verdadeiros guerreiros Por estarem aqui Até esse horário Obrigado pelo seu direito Eu me chamo Marcos Já Labutei muito com o pessoal Na área do movimento social Muito com os nossos pescadores Que estão aqui Estivemos aí Empenhados na luta Do projeto Ipirá Que foi mais uma enganação Da Eletronorte Mais um projeto Para inglês ver Que passou E ninguém Teve lucro nenhum O pescador Está aí Acabado Então nosso pedido Aqui Direto e objeto É que o Ministério Público Federal Utilize das suas prerrogativas Institucionais e constitucionais E recupere a dignidade Desse povo que está aqui É a dignidade desse povo Que está em jogo É indenizá-los É dar a eles o direito A suas indenizações Aos seus filhos Daqueles que já partiram Pois é isso que eles querem Indenizações A história de vir para cá Fazer audiência pública Nós já participamos No mínimo de três aqui Três audiências E não teve resultado nenhum Porque chega aqui Monta um grupo de trabalho E não dá resultado Para que esse pessoal Que está aqui Que se deslocam Das suas comunidades Para vir brigar Pelos seus direitos Então o que a gente quer aqui É que seja respeitada A dignidade do povo quilombola Do povo ribeirinho Do povo das ilhas E que sejam pagos As suas indenizações É só isso por enquanto Obrigado Obrigado Marcos Senhor Mozeniel Alves Pompeu Bom dia a todos e a todas Boa tarde já Sou de meio dia né Então Companheiros e companheiras Graças a Deus Chegou esse momento De nós estar Frente a frente Com as autoridades Do qual nós sempre sonhava Estar presente A mesa Quero saudar Todas as autoridades Aqui presentes Já foi dito Muitas coisas Que eu não devo repetir Mas sim Eu devo Dar mais um reforço Fiquei triste Quando foi dito Que a ajudante Já recebeu Compensação Nós Do pé da barragem De Tucuruí Até a divisa Com o Baião Nós não somos Montantes Nem juzantes Nós somos Sofredores Esquecidos Pelas autoridades Desse município Desse estado Desse país Infelizmente Acontece isso Aqui 2016 Nós passamos o ano todo Reunido no Ministério Público Estadual Aqui em Tucuruí Foi oficializado Prefeito de Ibreu Branco De Tucuruí Infelizmente Não apareceram ninguém Nas reuniões Do qual foram os convidados Não sei porquê Tá E A gente sabe Das demandas Do nosso povo Dessa região Eu quero que As autoridades Pudessem ver O colégio Da vila De Andirobal Como é que ele é A estrutura Do colégio Eu quero Que as autoridades Vejam como é O colégio Da vila De Pedeneira Bem próximo De Tucuruí Tá Eu quero que vejam As autoridades Vejam as nossas estradas Hoje Já foi gasto Tanto dinheiro Muru nunca teve Imposto de saúde Tá Município de Ibreu Branco A nossa situação Pós-barrage Do pescado Nossos mananciais Secaram todos A parte do verão No inverno O sistema de água Que é Exposto Para a nossa região Acaba com a demanda Da reprodução Da ova Dos peixes Ninguém nunca Viu essa demanda Só os pescadores Só os moradores Dessa região Que vê Para a SEMA Para o IBAMA Para o FPA Isso é mentira Mas nós que moramos Não vê o nosso sofrimento Não luta por ninguém Desse estado Porque se lutasse Nós teríamos Coisas boas A parte do estado Tá Aqui Eu estou falando Perante o prefeito Do meu município Vereador Presidente da Câmara Eu estou falando E eu tenho certeza Que eles estão Acreditando Que eu estou falando Porque eles me conhecem Estou reivindicando Não é pelo Mozaniéu Morador Por toda a nossa região Nós temos quilombola Nós temos ribeirinha Nós temos comunidade Tradicionais Nós moramos nessa Maia do Rio Tocantins Infelizmente Nós nunca Semos visto Gente Não adianta eu Clamar mais O meu clamor Em nome de toda Nossa região É para vocês Do Ministério Público Federal Que possa Cobrar Daquele que tem direito Daquele que recebe As verbas Para ser aplicado Se vocês Não cobrarem Nós vamos ter Um país Com a dignidade Deposada Do nosso povo Se vocês Cobraram Nós vamos ter Um município Nós vamos ter Uma população Assistida Pelo dinheiro Público Como já foi dito De tanto imposto Que nós pagamos Mas nós não temos Volta de coisa Nenhuma Só o sofrimento Já pensou Uma pessoa Que tem um bico Dois bicos de lâmpada Numa casa Uma televisão Uma geladeira Pagar até 800 reais Por mês De conta de energia Pode uma coisa dessa O impacto Que foi criado Nosso município Com uma família Que não tem renda De coisa nenhuma Muitas das vezes Até o Bolsa Família É cortado É porque Recebeu o seguro defesa Tem que cortar a Bolsa Família E não recebe mais Então Que as autoridades Hoje De tanto sofrimento Que nós já passamos Em cima da barragem Sol quente Ameaçado Por pessoas Que não tinha Dado a ver Com o nosso sofrimento Mas vendo O nosso sofrimento Muitas das vezes Vinha com ignorância Mas outro Reconhecia O nosso trabalho Mas agora Frente a frente Com vocês A gente pede Se vocês Acompanharem Vocês vão Ver de perto O que nós Temos clamando Hoje aqui Perante vocês Que Deus Ilumine Cada um De vocês Com autoridade E que possa Respeitar Cada família Do nosso país Do nosso estado E do nosso município Muito obrigado Obrigado Moza Senhora Edneia Fernandes Da Nova Matinha Bom dia Cumprimento a mesa Em nome do prefeito Arthur Eu me chamo Edneia Sou uma oradora Da Nova Matinha E vou tentar Ser mais breve Possível Pois no momento Que eu fui Chamada Para fazer uso Da fala Eu estava trabalhando Só pude me comparecer Agora Mas aqui Eu quero me dirigir Ao Ministério Público Aos representantes Do DENIT E da Eletronorte É inadmissível Da forma Que a Eletronorte O DENIT Tem se posicionado Nas suas construções Pensando no desenvolvimento De uma nação De uma nação E em momento algum As consequências Negativas Que deixaram Para nós Principalmente Nós moradores Da Nova Matinha Bairro este Que foi construído Em função Da construção Da eclusa Com seus inúmeros Problemas E dificuldades Que nós nos encontramos Lá E não podemos Cobrar De outro órgão Que não seja O Ministério Público Que possa estar fazendo Ser cumprido A lei Para que eles venham Cumprir O acordo Que fizeram Conosco Quando nos tiraram Do nosso local De origem Para construir A eclusa Nós fizemos Um combinado E assinamos Documento Num acordo De 100% E isso já se faz Quase 12 anos E só foi cumprido 50% E na última Atencia pública Que aqui teve Nós cobramos Nós tornamos Ciente O Ministério Público De que a dívida Enorme Que o DENIT Tinha para aquela Comunidade Nem só para Nova Matínia Mas como as demais E o município De Tucuruí Como um todo E agora Eu gostaria De perguntar Ao DENIT Perguntar Eletronorte E dizer Ao Ministério Público O que será feito Para que Nossos danos Sejam reparados Que quando Nos tiraram De lá Disseram Que seria Uma área De preservação Permanente Nem tanto Está tudo Ocupado Nós temos Visto A justiça Ter sido Tão injusto Para conosco Moradores Daquele bairro E eu quero Sair daqui Com o sentimento De que A justiça Vai ser Feito Porque aqui Está os representantes Delas E com certeza Eu não vou Viver Igual eu vivo Agora Sentindo A dor Da opressão Da humilhação De ver Os nossos direitos Sendo usurpados E nada Tendo sido Feito Para melhorar Nossa condição De vida Nós nunca Fomos contra O desenvolvimento Porém Não podemos Aceitar A forma Humilhante Que a Eletronorte E o DENIT Tem se colocado Aqui No município De Itucuruí Para nós Chega Para nós Basta Obrigado Gente Obrigado Dineia E para Concluir As falas Do povo Gostaríamos De convidar O Oliveira Assurini Pela aldeia Trocará E aldeia Assurini Bom dia Bom dia a todos Em nome do nosso cacique Prefeito De Itucuruí O Arthur Brito Quero saudar mesmo Para nós assim Nós estamos sentindo Firmeza Que parece que agora Os nossos caciques De cada município Querem resolver A nossa situação Que estão aqui Junto com a gente Eu cobrei prefeito Na audiência Que nós tivemos Eu cobrei A sua presença Que a vossa excelência Não estava Aí nós nos sentimos Que parece assim Que nós estávamos Sendo esquecidos Mas agora Com a sua presença Assim já começa A nos animar também Sabendo que Eu tenho certeza Que você vai nos ajudar Agora Então assim Em nome do Do nosso Da nossa aldeia Nós não vamos mais Ter outra audiência Mais não Porque o que nós queremos É que seja resolvido Isso aqui Porque se nós retornar Novamente Para Para a Idealétrica De Tucuruí Tudo que acontecer lá Das humilhações Que nós passamos Das ameaças Que nós já tivemos lá Eu acho que nós fomos Muito bons Eu estava A gente Feito Essa feita também Mas nós não temos Medo de ninguém Não Nós também temos Sangue nos olhos Só quero que as pessoas Que quando nós estivermos lá Nos respeitem também Porque assim Assim como ele pode agir Contra nós Podemos também reagir E fazer as coisas piores Nós estamos ali Reivindicando Nosso direito Porque nós queremos O que é nosso Não queremos nada De ninguém Então é isso Que nós queremos Aqui Deixando essa mensagem Para vocês aqui Do que acontecer lá As responsabilidades São de vocês Nós não vamos Nós não vamos Assumir a coisa Que nós estamos Que acontecer lá É por causa Das autoridades Que não estão tendo Competência De resolver essa situação Então é isso É o meu recado Quero deixar bem claro Aqui Que nós saímos daqui Realmente com Com uma proposta boa Que nós tenhamos Êxito No que nós estamos Fazendo aqui Porque quando a gente Voltar para lá Já estou dizendo Quem nos ameaçar Vai se ver Com a gente também Obrigado Encerrada As falas Do público Gostaríamos De passar Então a palavra Mesa E a primeira A se pronunciar Será Representante Das centrais elétricas Do norte Do Brasil Eletronorte Eletrobras Senhora Silvia Ramos Bom dia a todos Talvez alguns Já me conheçam Eu trabalho Na Eletronorte Desde 1986 E acompanho Esse processo Bem do início A minha formação É de sociologia Economia E eu fui convidada A trabalhar Na concepção No planejamento Do programa Pirtuque E PIRJUS Então eu vim preparada Para responder questões Sobre o Pirtuque E PIRJUS Eu fiz uma apresentação A qual eu vou pedir Para passar Mas eu vou me deter Nos pontos Que vocês levantaram Então Será que Alguém vai Vai trabalhar Não? A primeira questão Que vocês levantaram Vocês falaram Nas etapas Do Coruí Nós vivemos Dois momentos Importantes Que foi a primeira etapa Que derivou Os expropriados Que a orientação Que realmente Que realmente Trabalhou com a Elaboração O fundamento Que seria O lago De Tucuruí Gerou Um movimento Despropriados Aqui presente E a segunda etapa Que é uma etapa De Que duplicou A carga da usina A potência instalada Da usina Ela trabalhou Com a parte De engenharia civil Com o reservatório Já formado Nós tivemos Assim Dois momentos Muito importantes Na usina Esse primeiro momento A usina Entrou em operação Comercial Em 1984 Quando Ainda não existia Legislação Ambiental E Nessa segunda etapa Foi feito Todos Os estudos Para licenciamento Da usina E os grandes Projetos De compensação Aqui um ligeiro histórico Que eu não vou me deter Nas palavras Mas O projeto PIRTUC E PIRJUS É um projeto De compensação Ambiental Ligado Ao licenciamento Da usina Como já foi colocado A Secretaria De Meio Ambiente Do Estado Pará É o órgão Licenciador Da usina E nós Estamos Solicitando A renovação Do licenciamento Desde 2013 Esse Incondicionante Do licenciamento Ambiental Aqui nós Temos Os programas PIRTUC E PIRJUS E Inicialmente Foram reservados 360 milhões De reais Para esses dois Projetos Com aprovação Da diretoria Executiva Da Eletronorte Olha Importante Colocar Que esses Projetos De inserção Regional Eles são Projetos De apoio Ao desenvolvimento Sustentável Então Eles atuam Em conjunto Com os órgãos Regionais Eles atuam De forma A apoiar O desenvolvimento Sustentável Da região Isso significa Que eles São feitos Em parcerias Com agentes Regionais Prefeituras Governo Governo Do estado Associações Aqui a boa notícia Do momento Os programas PIRTUC E PIRJUS Eles ainda Têm Um recurso De 145 milhões A serem aplicados Na região Isso é bem importante Porque Muitas demandas Que vocês Estão levantando Elas podem sim Virem a ser realizadas Agora Nós A única coisa Que nós precisamos Seria De um canal Para refazer Os laços De como Isso poderia Ser executado Uma vez Que nós Dependemos Dos condicionantes Ambientais Do órgão Licenciador Que é a SEMAS E ele questionou A forma De realização Dos programas PIRTUC E PIRJUS Mas isso é uma questão Que eu acho Que nós podemos Resolver em breve Trazendo aqui Alguns princípios Da inserção regional Para quem não conhece O PIRTUC Essa é a região Dos municípios De Montante Da usina De Tucuruí Estão todos Dentro do programa PIRTUC Esse era o Conselho Gestor Do PIRTUC Formado Ainda no início De 2000 Dos anos 2000 Mas que não teve Uma atuação Muito forte Uma coisa interessante Que eu quero mostrar Para vocês Que é um resultado Dos programas Aplicados É que vejam o seguinte Esses são os índices De desenvolvimento Humano Municipal Esses indicadores Eles acontecem De cada 10 anos Eles são retirados Dos programas Dos censos E o censo Vai ocorrer agora Em 2020 Vocês vejam Que os municípios Apesar deles Serem muito precários Ainda A taxa de crescimento Dos municípios É muito superior Ao crescimento Do Pará E do Brasil O que significa Que eles Realmente Os municípios Estão alcançando Um desenvolvimento E nas áreas Onde o Pirtuque E o PIRJUS Atuam Esses indicadores São bem maiores Verificam Que o indicador De educação Saúde E renda Eles acabam Sendo Expressivos Onde os projetos Do Pirtuque E o PIRJUS Aconteceram Esses são os municípios Do PIRJUS São os municípios Ajunzante Do empreendimento Eles tiveram também Um conselho gestor O CONJUS Esse CONJUS Foi lembrado aqui Não foi esquecido Porque era um fórum De debate Muito importante E os projetos Eles eram apresentados Ao CONJUS E selecionados Para aplicação Nos municípios E os parceiros Dos projetos Apresentavam As suas contrapartidas As suas condições De contratação Também da mesma forma Nós temos Um mais expressivo Crescimento Nos indicadores De desenvolvimento Humano Municipal Principalmente Nos locais Onde o Pirtuque Atuou E aqui a gente Percebe Que os indicadores Realmente Traduzem As ações Do PIRJUS Embora tenha sido Poucas ações Porque aqui A gente nem tem A compensação Ambiental Bom Esse é um ponto Que eu Estar fora Um pouco Da nossa apresentação Mas eu entendo Que como socióloga Economista Que estuda A região Eu quero mostrar Para vocês Que essa região Continua sendo Uma região Extremamente dinâmica Ela recebe Um conjunto De empreendimentos Principalmente Na área rural Com assentamentos Do INCRA Que contrastam Bastante Com a ocupação E as atividades Econômicas Do Estado Dos municípios Aqui nós temos Um número De trabalhadores Contratados Pela usina Hidroelétrica O ano 2001 Empregou 7 mil Trabalhadores Foi o ano Que contratou Mais trabalhadores E na região Só o INCRA Ele assentou 6 mil 159 famílias Que trouxeram Para a região Assentados 30 mil Famílias 30 mil Pessoas Desculpa E esse número Foi só naquele Período Da construção Da usina Depois Esse fluxo Populacional Ele continua Ele continua Bem ativo O que traz Uma dinâmica Para a região De muita Tensão Em torno De Demandas De serviços Públicos Demanda De hospital Saúde Educação Da mesma Forma Agora Não mais Um pouco Período Posterior A construção Da usina O A política De reforma Agrária Nacional Trouxe Para a região De Jusante Um número Muito grande De famílias Que foram Assentadas Em 4 milhões De hectares Essa População Assentada Só nos Municípios De Jusante Chega A 88 mil Pessoas Isso é expressivo Porque Você vê Que a usina Já está Concluída Desde 2006 E nós temos Uma pressão Ainda Muito grande Em cima Dos equipamentos Urbanos Dos serviços Públicos De questões Que poderiam Já estar Resolvidas Isso explica Um pouco A carência Regional Que ainda Nós temos E o Pirtuque Pijus Muito embora Esteja ligado Ao desenvolvimento Regional Da usina Ele tem Condições De ajudar Nessas novas demandas Que foram surgindo Mas naturalmente Em parceria Com As Entidades Regionais Municipais E regionais Um dos pontos Que foi colocado Aqui Foi a questão Da compensação Financeira Realmente A usina Ela Tem um Volume Bem grande De recursos Aplicados Ela distribui Cerca de 87 milhões Ao estado E o Igual montante Aos municípios Só em 2019 É um recurso Que tem Uma Vou passar Essa parte É um recurso Que tem Uma expressividade E que ele Pode Sim Ser utilizado Para formatar Parcerias E contribuir Para o desenvolvimento Regional Alguns Exemplos De ações Realizadas Pelo Pirtuque Pijus Afinal Nós realizamos 215 milhões De reais Na área De saúde Na área De saneamento Básico Na área De Infraestrutura Infraestrutura Produtiva Escola Rodoviárias Essa parte Toda É um apoio A produção Que foi dado Para o escoamento Da produção Nas vicinais Nós tivemos Apoio A vários A vários Projetos Produtivos A várias Construções De estações De água E esgoto A juzante A montante Nós Enfim Onde foi possível Fazer parceria Nós Buscamos Essas parcerias Vejam São Muitos projetos Esse aqui Só Um 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 Brief Uma coisa Um exemplo Tirados Aqui Eu vou falar Um pouquinho Da hidrelétrica No sentido De Emponderar A região A hidrelétrica De Itucuruí É uma hidrelétrica Que é Estratégica Para o setor Elétrico Brasileiro Ela Produz Energia Que é Distribuída Para o sudeste Para o sul Como foi colocado Aqui Mas também Para o nordeste E para o norte Do país É uma usina Que faz Uma interligação Nacional É a usina Mais brasileira Né Desse processo E Ela Tem Muitos Benefícios Para a região Pagos Em ICMS Na compensação Na compensação Financeira E está Um número Redondo 174 milhões Em 2019 O pagamento De compensação Ambiental E os programas Do Pirtuque E o PIRJUS Que arredondando São 145 milhões A serem A serem colocados Isso é importante Porque de fato É uma usina Que pode trazer E pode ser traduzida Em benefícios Para os municípios Como aqui está sendo Reivindicado Bom Praticamente Acabou aqui A minha apresentação Mas eu tenho Uns pontos A colocar Né A questão Dos expropriados Eles estão Com os processos Judicializados Né Eles estão Na justiça E Isso aí Vai ser definido Numa outra instância Portanto Nós temos Também aqui A questão Eu tenho aqui Uma questão Que foi levantada Pela Luciana Nunes Que a compensação Paga A outras Pessoas Luciana O seu processo Eu não sei Não sei dizer agora Não vim preparada Para ver Processos individuais Mas o que eu posso Te dizer E aí eu alerto A todos E por isso eu estou Levantando isso aqui É o seguinte É importante Vocês não assinarem Nada Ou terem muita certeza Do papel que vocês assinam Porque Você não é a única Que eu recebi Com essa Com essa questão E a maioria E a maioria das pessoas Que vieram Com essas questões Elas deram Procuração A terceiros Para que recebessem Os seus direitos Se alguém For procurar É importante Verificar Para quem Se passa Uma procuração Principalmente Uma procuração Dessa natureza Eu estou colocando Isso Porque eu acho Que o seu exemplo É um alerta Você não é a primeira Pessoa que faz Essa reclamação A empresa Eletronorte Ela é Uma empresa Extremamente legalista Ela acata A questão A questão Da legislação Atual E acata Todas essas questões De responsabilidade Civil Do que é colocado Do que Procurações Que são dadas Em cartório E que ela tem Que acatar Então Essa é Outra questão Outra questão Que foi levantada Que também Foi a questão Da área De preservação Permanente Que está ocupada Que era Dada Matim Que também Está judicializada Com o processo De retomada De posse Então Essas são as questões Que eu Levantei Aqui Claro que Muitas outras Foram levantadas Eu anotei Todas elas Anotei Também Que está Tudo sendo Gravado Isso vai ser Levado Para a Alta direção Da Eletronorte E Há uma Há um interesse Da Eletronorte De que essas questões Sejam Solucionadas A Eletronorte É uma empresa Que todos sabem Está em processo De privatização E há um interesse Da gestão Atual De entregar Uma empresa Limpa Uma empresa Com menos Pendências Muito obrigada A todos Muito bem Obrigado A doutora Silvia Ramos Vamos nesse momento Ao Departamento Nacional Da Infraestrutura E Transporte DENIT A palavra O senhor Davi Bessa Boa tarde Primeiramente Boa tarde A todos Qual é o cumprimento Cumprimento A mesa Os procuradores Eliab Nicole Mistério Público Estadual Doutor Hilton A todos Representante Da Povo Prefeitos A Eletronorte Aqui do Prefeito Arthur Brito Eu parabenizo A todos Por estar Até esse momento Aqui Realmente São guerreiros No intuito De nós Buscarmos Solucionar Darmos De fato Soluções Para esses problemas Porque Eu representando O órgão DENIT Meu nome é Davi Bessa Eu sou hoje Coordenador Geral Da Administração Hidroviária Da Amazônia Oriental AIMOR Em Belém Representando Aqui A diretoria Do DENIT De onde Nós Levaremos Todos os pontos Mas trazendo Também Aquilo que Nós estamos Executando Em parceria Principalmente Dos pontos Tratados Aqui Sob responsabilidade Do DENIT Quando o Cleuso Dos prazeres Trouxe Está ali Obrigado Cleuso Pelas suas Contribuições Nós já estivemos Reunidos Ali na AIMOR Quero dizer Para você E para a Edileia Fernandes Que vocês Não estão esquecidos Exatamente Você e representantes Estivemos reunidos Na AIMOR Já para tratar Disso Os projetos De compensações Sociais Com relação Aos impactos Das eclusas Eles estão sendo Tratados Tanto o projeto Nas vilas Na Nova Matine A Liberdade Isso está sendo Trabalhado Nós temos Buscado Como disse No ano passado Em que eu Assumi AIMOR Nós estamos Nesse compromisso De buscar Tanto o projeto Ipirá Também Juntamente Quando procuramos O IFPA Tivemos reunião Com o Ministério Público Estadual Temos demandas A cumprir E fizemos Temos trabalhado Em agosto Do ano passado Estivemos em Tucuruí Levantando novamente O projeto Todos os tanques Redes Que foram adquiridos Questão Fomos até Eletronorte Levantar O material E tudo isso Buscando Os projetos Das vilas Da Nova Matine Por exemplo Temos agora Um processo Aberto Para a Contratação Do projeto Básico Executivo Da estação De tratamento De esgoto Que já era Para ter sido Executado Mas em função De um convênio Com a Eletronorte Que não foi Em sua totalidade Empregado Isso está sendo Também objeto De prestação De contas Mas nós Como órgão Responsável Já estamos fazendo Tratando com relação A elaboração Do projeto Para a execução Da estação De tratamento E todos os outros Componentes Que fazem parte Das condicionantes De operação Da eclose O intuito De nós estarmos Aqui É principalmente Esse Atendendo ao chamado Do Ministério Público Apresentar O trabalho Que está sendo Realizado E tudo isso Vai ser apresentado E trazer Para vocês Também Que nós estamos Junto à Prefeitura Tivemos medo Também verificando A questão dos locais Os projetos Tanto das escolas Está ali o secretário Estou vendo o Hernandes Ali Secretário de Desenvolvimento Então isso tudo Está sendo trabalhado E nós O nosso Objetivo É de fato Prestar contas Quando eu participo De uma audiência Dessa envergadura Onde eu posso ver Questões De 40 30 20 No mínimo 10 anos Aqui envolvidas Realmente é algo Que a gente precisa Sair Da nossa zona De conforto E eu Respeito A todos vocês Pessoas aqui Para serem meus avós Meus pais Quando eu vejo Aquela senhora Ali com seus cabelos Grisalhos Eu realmente fico É algo que Parabenizo Palmas para essa senhora Representando a todos vocês É algo que de fato Faz com que Mexa com a gente E hoje E hoje representando o DENIT O governo federal Com relação As nossas responsabilidades Trazerem Principalmente as reivindicações Do Cleuso Do Cleuso e da Idileia Falar um pouco mais baixo Para não dar esses Do Cleuso e da Idileia A gente busca aqui Perante o Ministério Público Perante as autoridades De fato Trazer Já conversamos Trazemos algumas coisas O aporte financeiro Foi perguntado Com relação Ao investimento Para 2020 Isso já está sendo Hoje mesmo Eu fiz contato com Brasília Nós vamos nos reunir No final do mês Agora Em um fórum de desempenho Onde tudo Todas as demandas Referentes A região norte Em especial AIMOR Em especial AIMOR Tratando de Tucuruí Todas essas compensações Todos os impactos Em função Claro Da nossa parte Principalmente Em relação Aos impactos Das reclusas Isso está sendo Trabalhado E vai ser Apresentado O resultado disso Nós estamos À disposição E qualquer questão Estamos abertos Para questionamentos Tá bom? Obrigado Agradeço a todos A atenção Estamos à disposição Muito bem Gostaria só De registrar A presença Conosco Aqui Do secretário De meio ambiente De Baião Damião Rodrigues Iniciado E representando Prefeito De Baião E agora Em nome dos prefeitos Que aqui estão presentes Apenas dois prefeitos Vão fazer os da palavra Um representando O Comparte Tá? E o outro representando O Codesei Do Comparte Representando os prefeitos De Itupiranga Nova Ipichuna Abreu Branco Tucuruí Jacundá Novo repartimento Goianésia Do Pará Gostaríamos De informar O prefeito José Milés Para uso Da palavra Agora Bom dia Demar Em teu nome Quero saudar Toda essa população Que está aqui presente Em nome do Ministério Público Eu quero saudar A mesa Os prefeitos Do Comparte Os prefeitos Do Codeseu Eu queria dizer O seguinte Eu conheço O Eletro Norte Desde a década De 70 Vim acompanhando Isso aqui Há mais de 40 anos Já fui prefeito Três vezes Com essa E a novela É sempre a mesma Nós criamos O Pirtuque Criamos O Codesei O Povo do Lago Criou A Povo Com várias Associações Com várias Entidades Para reivindicar Os seus direitos Nós temos Sete colores De pesca Nós temos Sete prefeituras No Pirtuque Aqui no No Comparte Criamos o Comparte Com sete prefeituras Com sete câmaras De vereadores E a coisa Continua do mesmo Jeito Não houve Avanço No sistema De produção De trabalho Para o povo Dessa região Está aí Esse povo Está aqui Eletro Norte Sívia Benito E aqui eu faço O meu apelo Ao Ministério Público Esse povo Está aqui Porque não está Satisfeito Da maneira Que estão sendo Tratados Se eles tivessem Emprego Renda Trabalho Para sustentar As famílias deles Eles não vinham aqui Eu tenho certeza Absoluta Eu estou falando isso Porque eu acompanho Há quatro décadas Essa história aqui E a culpa É da Eletro Norte É da SEMA Do Estado Que é incapaz De exigir Da Eletro Norte Que se faça cumprir As condicionantes Os prefeitos Ficam aqui Sofrendo Todo dia Apanhando Da população Porque não tem condições De fazer estrada Fazer ponte E atender A necessidade Desse povo Eu não vim aqui Sílvia E o DENIT Eu estou aqui Fazendo Essa situação Colocando essa situação Aqui para o Ministério Público Porque Nós já tentamos De tudo E não conseguimos Atender Todas as reivindicações Do nosso povo Aí Hoje O Ministério Público Que é a justiça Desse país Ele tem que entrar No meio Dessa história Tem que entrar No meio Dessa história Nós não podemos Mais permanecer Nessa situação A SEMA É incapaz De exigir Da Eletro Norte As condicionantes Que seja Atendido Para essa população Eles estão operando Gente A Eletro Norte Está operando Aqui Ganhando dinheiro Depois que fez A obra Desde 2013 Sem ter a licença De operação Ela não tem Licença de operação Para estar operando Aqui Nós Não queremos Como uma senhora Falou aqui Nós não somos Contra o desenvolvimento Nós somos A favor Nós não queremos Que a Eletro Norte Pare de produzir Energia Nós não queremos Que a Eletro Norte Pare Agora Nós queremos Dar sustentação A esse nosso povo Que está aqui Na beira do lago De Tucuruí Qual é a proposta Nossa A proposta Nossa Ministério Público Eletro Norte Dinite E aos prefeitos E às câmaras É o seguinte Temos que criar Aqui Em torno Do lago De Tucuruí Um sistema De produção De riqueza A mulher Falou aqui Nós queremos O rapaz cego Falou Queremos dinheiro 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 E como é que a gente Consegue o dinheiro Trabalhando Produzindo Então aqui Nós temos várias fontes Que nós podemos Produzir dinheiro Qual? Turismo Nós temos Pesca Produção de peixe Nós temos Condições De fazer um Condição De produzir Agora Como é que Nós vamos Produzir Se a Eletro Norte Faz projetos Só para enganar O povo Aquelas sete Cooperativas O que que foi Sete cooperativas? Ganhar mais um Espaço de tempo Mais dois minutos Mais dois anos Mais três anos E mais nada Aconteceu Acabou dinheiro Aí no meio Criaram uma cooperativa Que não rendeu nada Sem sustentação Sem acompanhamento Sem técnica Para acompanhar Entendeu? É isso aí Que nós estamos Vivendo aqui E nós temos Aqui em redor Do lago de Tucuruí Eu estou falando isso Em nome dos prefeitos Em nome da Câmara Especialmente Em nome de vocês Que vivem aí Acabrunhados Todos esses anos Então eu queria Aqui dizer Para o Ministério Público E chamar a atenção Da Eletro Norte Do Dinite De nós Prefeito Das câmaras Nossas Dos vereadores Vamos se juntar Não adianta Apresentar um plano Bonito ali No quadro E o povo Viver aí Solto pra ir Não adianta Não adianta O que nós temos Que fazer Tem 144 milhões De reais Tudo bem Nós vamos precisar De muito mais Do que isso aí A montante A montante E a Jusante Também Mas nós temos Condições De fazer Sistematizar Um trabalho Chamar as prefeituras Chamar as câmaras Chamar as lideranças Que lideram Aqui toda Essa massa Produz turismo Produz agricultura Produz tanta coisa E nós aqui Não estamos conseguindo Produzir Uma das demandas Das condicionantes É a comunicação Cada dia que tem Comunicação Entre Eletro Norte E o povo E as câmaras Não tem É só um jogando A culpa no outro Entendeu? Então eu estou aqui Hoje Colocando Não ideias malucas Eu estou colocando Aqui Ideias Que eu aprendi Durante 40 anos Eu vivo aqui Há 40 anos Aqui Acompanhando isso aqui Então eu acho Que tem que repensar Toda a maneira De atender Essa população E vamos acabar Com essa história De ficar dando esmola Para o povo Vamos resolver De uma vez Por todas Entendeu? Vamos resolver De uma vez Por todas Vamos fazer Com que o lago Seja produtivo E apareça Condições Para nós trabalhar Entendeu? Obrigado Nesse momento O faraúso da palavra O prefeito Toninho Do Codesei Que é o Consórcio Desenvolvimento Econômico Do Basti Tocantins Bom dia a todos A todas Em nome do Ministério Público Federal Estadual Quero saudar Saudar a todos Nesses anos O clamor O clamor O pedido De cada um De vocês Alguns já morreram Nessa esperança Muito ainda já viveram Ainda acredito Que nós vamos conseguir Fazer Que a Eletronorte Nos pague O que deve Para a nossa População Isso Nós temos Que continuar Na luta E aí Nós temos Os parceiros E nós Somos cobrados Diariamente Pela nossa População Em Garapemiri Toda a região Diariamente A compensação Que não temos E discute E nada acontece E hoje Nós podemos Observar Esse clamor De vocês É que eu quero Pedir ao Ministério Público Solicitar Aqui a mesa Que possa Termo lá Na nossa região No Basti Tocantins Também uma audiência Nesse nível Que aqui Vira o clamor Também surgiu Algumas propostas Para o município Para a região E nós temos A nossa proposta Também Que não é nada Diferente Da de vocês Que possamos Ter uma educação Melhor Que possamos Ter a infraestrutura Melhor E ainda se tem Algumas compensações Do que Pouco que se teve E que foi um serviço De má qualidade De péssima qualidade Que foi implantado Lá no meu município De Garapemiri Nós temos Escolas Que já foi Inteditada Pelo UML E pelo corpo De bombeiro Porque estava Em risco De desabar Aí vem Já passou O período Da empresa Vê dos 5 anos Mas aí vai Para a prefeitura Para não deixar Cair o pé de frente Na cabeça Na cabeça dos alunos E dos professores A gente Sacrifica o município Que a gente já sabe O dia a dia Que todos nós Estamos passando Da dificuldade Para se manter O pagamento em dias Para cuidar Da nossa responsabilidade Que temos Como gestor Você está entendendo? E tudo isso Mexe muito com a gente E essa ação Agora Essa parceria Com o Ministério Público Vindo aqui Com certeza A audiência Está excelente Você pude ver O descontentamento De todos nós De vocês E da gente Como gestor Com a Eletronorte A nossa amiga Foi muito sábia Entendeu o recado Que foi dado Da população Eu acredito Ainda na esperança Que a gente vai viver De dias melhores Precisamos Que a Eletronorte Procretize As ações Para se conseguir Alguns convênios É preciso O município Estar apto A celebrar convênio 90% do município Ou 95% do município Estão inadimplentes No calque Que inviabiliza De poder celebrar convênio Que quebre essas regras E cuna Realmente Quem não prestou conta Com a Eletronorte Com a população Que o Ministério Público Com certeza Está atento aqui Ouvindo os clamores E vão sim Se posicionar Com essa nova Nomecatura aí Que está Do governo federal Com certeza Aqui no relatório Terá frutos bons Bons frutos Vão acontecer Aqui em Tucuruí Tucuruí na região E também Como na nossa região Do Bairro Tocantins Eu quero agradecer A presença de todos E contar Que nós possamos ter Um momento como esse Na nossa região Do Bairro Tocantins Também Para poder Mostrar Mostrar A nossa insatisfação Que estamos E depois fazer Um documento Elaborar Um documento Projeto Que o município Se adequare Para de fato Cobrar Da Eletronorte Para que seja Cumprido Essa obrigação Que está nos devendo Basicamente aí Para nossas Regiões Todas Na média De 140 milhões De reais Que poderiam estar Sendo aplicados Na saúde Infraestrutura Eu pude ver Há pouco Não tem aqui Uma placa Que colocaram aqui Não se tem Na região aqui E nem na nossa Região Que fica mais Próxima de Belém Aí imagine Um dos sofrimentos Que tem Amodiás Para poder Fazer seu tratamento Então esse recurso Olha lá A pedido Esse recurso Poderia vir Que pudesse ter Aqui na região Tocorui Esse centro De Amodiás Para poder atender A população Você está entendendo Então e demais Gente É só satisfação Que nos dá Mas com a esperança Com a esperança Do que a Eletronorte Vai cumprir Com o seu papel Com a pressão Do Ministério Público Federal Estadual E com a nossa Pressão também Que nós não vamos Deixar isso ficar Aqui só em audiências E tal Nós vamos cobrar E também A nossa classe De prefeito De vereadores A sociedade organizada Estamos juntos Nessa luta Para fazer chegar Esse recurso Para que nós Podemos passar A população E ter os seus benefícios Muito obrigado Um abraço Do Toninho Peso pesado Como eu sou conhecendo Lá em Garapemiri Peso pesado É devido Meus 140 quilos Que eu tenho Então Me coloca um peso pesado Um abraço Desculpe Alguma exceção Mas é Um sentimento Que se tem De indignação Mas Deus Acima de tudo Ele vai tocar O coração Da diretoria Da Eletronorte Com a pressão Do OMP E de todos nós Vai acontecer Muito obrigado E bom dia Muito obrigado Só abrindo um parênteses Logo em seguida Nós teremos a fala Novamente da Eletronorte Para uma retomada Só que antes Nós gostaríamos De convidar o prefeito Ismael Barbosa Prefeito de Jacundá Que fará uma entrega Rápida e simbólica De um livro Que conta a história De Jacundá Um dos municípios Atingidos Pela barragem De Tucuruí Por favor Rapidamente Esse livro Será entrega Procurador Zeliab E Nicole De forma simbólica Gostaríamos Nesse momento De ouvir então Novamente a palavra Da Eletronorte Por favor Para uma réplica Considerando que Essa é uma audiência De esclarecimentos E informação Eu quero me deter Um pouquinho mais Na questão do licenciamento De Tucuruí Como eu falei Tucuruí é uma usina Muito importante É talvez A oitava Maior usina do mundo Falo isso Para empoderar a região O processo De licenciamento Brasileiro Ele pressupõe Que haja Uma solicitação De renovação Essa solicitação Foi realizada Em 2013 E há um Período De tempo Para que o Órgão licenciador No caso A SEMAS Analise o processo E coloque As suas condições Para a renovação Do licenciamento Nós estamos Exatamente Nessa fase Talvez um pouco Demorado Mas Legal Nós estamos Em processo De renovação Da licença Com a licença De operação De 2013 Válida Então a usina Então a usina Está legalizada Ela opera Com licença De operação Esse é um ponto O segundo ponto Colocado É o seguinte Nessa conversação Com o órgão Do licenciamento Com a SEMAS A SEMAS Discordou Da forma Com que os programas PIRTUC E PIRJUS Vinham sendo Realizados E Ainda não colocou A forma Que ela acha Que considera Que seja Razoável De ser colocado Então nós estamos Nessa fase Desse diálogo Para verificar Como é possível Implementar Com certeza Todos esses programas Eles serão Da mesma forma Programas de apoio Portanto Programas Que existem Exigem convênios E A empresa Ela segue O rito legal Ela é Fiscalizada Pelo Tribunal de Contas Da União Ela tem Outros órgãos De controle Que obrigam Que ela Seja Uma empresa Que cumpra A legislação Pertinente Então É necessário Que os municípios Estejam Regulares Jurídica E fiscal Na parte jurídica E fiscal É necessário Que os municípios Tenham Prestado conta Dos convênios Anteriores Para que se firme Convênios Com os municípios E é necessário Todo o ritual De convênios Também A nossa Pauta De Ações Prevê Muitas Dessas ações Que foram Levantadas Aqui Como hospital De hemodiálise As questões Dos núcleos De vigilância Epidemiológica As nuvens Questão Outras De produção De arranjos Produtivos Locais Só que A gente Só pode Implementar Esses Novos Convênios Com A anuência Formal Das SEMAS Então Nós estamos Nesse trabalho Acredito Que Essa Audiência Pública Foi um ponto Muito relevante Para que O nosso Diálogo Tenha Força Para que Ele se Continue Tenha Frutos Muito Importante E A representatividade Das organizações Aqui Dos municípios Das regiões O interesse Que eles veem O reconhecimento Que eles veem Nos programas Da Eletronorte Muito Nos ajudará Nós sabemos E eu já coloquei Isso aqui Nos slides Que a dinâmica Da região Hoje Não gira Mais Em torno Da hidrelétrica Mas Nós somos Parceiros Do desenvolvimento Regional Nós temos Interesse Que os nossos Municípios Tenham Um desenvolvimento Sustentável Então Obrigada Obrigada pelo carinho Que eu recebi Das pessoas Que eu já Há tempo Não revia E eu Me coloco À disposição Na Eletronorte Para levar Não só Essas questões Que foram Estão levantadas Agora Mas como aquelas Que porventura Não tiveram Oportunidade De ser Expressas Aqui no momento Eu trabalho No departamento De ações Socioambientais Meio ambiente Da Eletronorte E Eu Não sei Acho que eu não Coloquei Meu Meu e-mail Mas é Silvia.Ramos Arroba Eletronorte.gov.br E Estou à disposição Para Atuar Nessa área Conforme As demandas Dos senhores Muito obrigada Muito bem Gostaria Nesse momento Convidar O excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça Dito Curuí José Hilton Lima Moreira Junho Para fazer uso Da palavra José Hilton Com a palavra Boa tarde A todos Agora já No período Da tarde Inicialmente Queria Parabenizar Pelas falas Acho que O objetivo Da audiência E no meu caso Que estou A sua promotor Titular Que Dito Curuí Há pouco tempo É exatamente Conhecer A demanda De vocês A demanda Da sociedade São demandas Sérias E que devem Ser tratadas Com a seriedade Que merece Trata-se De uma demanda Antiga Que há muito Tempo Vocês já estão Buscando Uma solução Infelizmente É um tema Também Complexo E que Sentimos A falta De informações Da secretaria Do meio ambiente Que não pôde comparecer Nesta audiência O que seria Importante Para esclarecer Alguns pontos Do nosso objetivo Hoje Foram pontuadas As questões Postas Por vocês Para que A gente possa Verificar Junto dos procedimentos E processos Quais são os entraves Que ainda estão pendentes Para que Essa solução Esses problemas Que são vários Sejam amenizados E solucionados Ao final Vamos precisar Ter essas informações Da secretaria Do meio ambiente Como eu falei Que não esteve aqui presente E o MPF Isso compromete Também A se reunir Com o MPF Para que a gente Possa De forma conjunta Buscar Uma Um delineamento De todas essas matérias Que foram postas Hoje Para que a gente Possa A partir De todas Essas informações Que vocês colocaram Dessas demandas Ver o que já está Em forma De procedimento O que está Também judicializado Buscar esses entraves Para a gente Buscar a solução Infelizmente Como eu falei O tema Ele é um tanto Complexo O que precisaria A gente precisaria Realmente Para ter mais informações Da presença Também da secretaria Do meio ambiente Mas a título De encaminhamento Eu até repasso Essa Nossa Reunião de trabalho A ser marcada Do MPF Em conjunto Com o MPF Para que a partir Dessa reunião A gente possa Destrinchar Vários desses problemas Que foram colocados Na audiência pública Obrigado Muito bem Nesse momento Passamos então Aos excelentíssimos Senhores Senhora Procuradora Da República Gostaria de passar A palavra A senhora Procuradora Nicole Campos Costa Para fazer uso Da palavra Boa tarde A gente já está Encerrando a audiência Pelo avançado Da hora Mas eu gostaria De agradecer Realmente A presença De todos Que vieram Eu sei Que muitos Vieram de longe Estão fazendo Algum sacrifício Para estar aqui Eu entendo A revolta A indignação De todos Eu não conheço A dor de cada um Mas a gente Veio aqui Tentar ouvir E vai fazer O possível Para dar Algum encaminhamento Apesar Da Eletronorte Estar aqui Como a principal Demandada Acho que fez Muita falta A A Semas Aqui A ausência Da Semas Que é o órgão Licenciador Desse empreendimento Fala muito alto Então a gente Como Ministério Público Como o Dr. Hilton Já falou A gente vai Chamar reuniões Para tratar Diretamente Com a Semas Com a Eletronorte Com o DENIT Com todos os envolvidos E com as associações Representantes Para ver se a gente Consegue dar Um encaminhamento Concreto Uma resposta Concreta Aqui Eu vou dar Rapidamente O que O que eu consegui Absorver De demandas Concretas Do público Um é A concretização A execução Do PIRJUS E do PIRTUC Que ainda falta Uma verba Considerável Ser aplicada Isso precisa Ser decidido Com a Com a Semas E com a Eletronorte E os conselhos Precisam ser ressuscitados Porque os projetos Onde vão ser aplicadas Essas verbas Eles precisam Ter o conhecimento Da população Das comunidades Que foram afetadas O projeto Ipirá Que é um projeto Que iniciou a execução E não foi finalizado A gente tem que Conversar com o DENIT O que eu vi aqui Associação Dos pescadores E piscicultores Agricultores Impactados De Tucuruí Não sei se está presente Aqui A gente pode Chamar para reunião Também Não sei se o Dr. Hilton Chegou a falar Mas o Prozete Que é A indenização Dos expropriados É questão Já judicializada Está em vias Em vias de encaminhamento Da liberação Do Alvará A gente tem que verificar A gente tem que verificar Então O que eu entendi Aqui da Da manifestação Do público É ver O que O que há fora do Prozete Que tem que ser indenizado Então Pelo visto Pelo visto O aumento da cota O aumento da cota Tem um procedimento No Eletronorte Que A gente tem que verificar Quem são Então As pessoas Que tem direito A indenização Em virtude Do aumento Da cota A mortandade De peixes Foi falada Aqui também A gente tem que ver O que a SEMA Está fazendo Para acompanhar O Eletronorte O que tem de acompanhamento Em resumo Acho que foram esses Os pontos principais Levantados O licenciamento Da hidrovia Não foi trazido Até porque Não era objeto Da audiência Mas acho importante Também Verificar No licenciamento Do IBAMA Os impactos Cumulativos Porque já tem O impacto Da usina Já tem o impacto Da eclusa A gente tem que verificar Se os estudos Estão sendo feitos Afim de Considerar Os impactos Cumulativos Então Eu vou finalizar Passando a palavra Que o doutor Ele abre E agradecendo A presença De todos Boa tarde Eu também quero agradecer A presença de vocês Eu sei Quanto de esforço Vocês tem que fazer Para estar aqui Deixar seus afazeres Seu trabalho Sua família Mas eu acredito Que amanhã Foi muito produtiva É sempre importante Que os órgãos Ouçam a população A gente não pode Perder de vista Que a finalidade Da audiência pública É ouvir vocês Porque vocês São as pessoas Afetadas Vocês que têm Demandas Quem está aqui Do outro lado Da mesa Na verdade Precisa ser demandado Para apresentar Algum tipo de resposta Todos nós Ministério público Eletronorte DENIT E prefeituras E as SEMAS Que infelizmente Não compareceu Então Complementando O que a doutora Nicole falou A gente Identificou Por exemplo Que há um ruído Entre Eletronorte SEMA E SEMAS E municípios No sentido De que os projetos Não foram adiante Porque A Eletronorte Avalia Que a SEMAS Precisa intervir E precisa Que os municípios Estejam adimplentes Nos cadastros federais Para que esses Esses recursos Sejam repassados Os municípios Por sua vez Têm queixas Em relação A Eletronorte No sentido De que os recursos Não são repassados Apesar dos esforços Que os municípios Têm feito Então O papel do Ministério Público Nessa situação Concretamente É fazer Sentar Numa mesa Os representantes Dessas entidades Afim de que Esses obstáculos Sejam superados Então Essa é uma providência Concreta Que vai ser realizada Além Dos problemas Que a doutora Nicole Mencionou Foi mencionado Também Já foi mencionado Aqui pelo DENIT A questão A questão Da nova matinha Então A eclusa Foi construída E a população Foi deslocada Com a promessa De várias compensações O Ministério Público Identificou Que inicialmente Foram Previstos 31 milhões Para investimentos Naquela localidade Que além de nova matinha Inclui também A vila pioneira E o bairro liberdade Esse projeto Ele inclui Construção De quadra Poliesportiva Playground Quiosques Campos de futebol Unidades de saúde Enfim Dessas Dessas obras Que estavam previstas A principal E mais importante Era realmente Uma estação De tratamento De resíduos sólidos Essa Há uma urgência Da comunidade Em que essa obra Seja realizada O Ministério Público Está acompanhando E eu estou marcando Para início Para a primeira semana De fevereiro Uma reunião Com todos os órgãos E com representantes Da comunidade Para que a gente possa Discutir quais são Os próximos passos Relacionados A esse problema Então Fica aqui O agradecimento Do Ministério Público E dizer Que Reafirmar Que os canais Do Ministério Público Federal Estão sempre Abertos Tem um último Lembrete Aqui Da audiência Pública Na Justiça Estadual Em que o Ministério Público Está mencionando Que haverá Uma audiência Pública Na Justiça Estadual Sob o Prozete Amanhã Às 10 horas Da manhã Então quem puder Comparecer Fica aqui O convite Muito obrigado A todos E reafirmando Que os canais Do Ministério Público Estão sempre Abertos Para reclamações Para sugestões Enfim Para que vocês demandem A nossa atuação Muito obrigado E uma boa tarde A todos Lembrando que Todo o evento Foi integralmente Filmado E até o final De semana O vídeo Vai estar disponível No canal Do Ministério Público Federal Do Pará No Youtube Está encerrada A audiência pública O Ministério Público Federal Agradece a presença De todos Uma boa tarde A todos